Seja muito bem-vindo ao segundo podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e eu já fui um falso profeta. Eu sou o Jackson e eu já fiz parte do movimento neopentecostal barra macho. Como assim? Barra macho, não entendi não. Vou explicar. Tá certo. Vai ter uma explicação mais pela frente. Minha nossa. Olá, eu sou o Paulo Monte e eu vou revelar os segredos do Encontro com Deus. É tremendo. É a maçonaria gospel esse negócio, né? Cheio de segredos. Olá, eu sou Aldenor de Lima e já soltei uma Dinky Dama em Satanás. Nossa. Eu lembro disso também. Foi uma noite de muitas batalhas. Sensacional. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, a gente tá aqui com esse time de peso, de pessoas que vieram dos antros mais profundos da Deep Web do neopentecostalismo. E a gente vai tá aqui pra conversar a respeito de quando eu era neopenteca. O que era isso? Como é que a gente viveu? Do que a gente se alimentava? Como é que a gente saiu desse movimento? Mas antes, leitura de e-mails. É isso aí. Nós estamos aqui na nossa leitura de e-mails. Eu conto com a participação incrível de Rodrigo Bibo de Aquino, senhoras e senhores. Olha aí! Não tão incrível assim. Algumas pessoas pensaram... O que vale é amizade, né, cara? Tamo junto. Bibo, recebi uma ou duas reclamações de você participar do podcast, né? Cara, Iago, uma coisa que as pessoas não entendem é que, assim, é muito comum isso, né? Nós que somos aí... Vou ser babaca agora. Mas, queira ou não, em maior ou menor grau, nós somos influenciadores digitais, né? Eita, manto! É... A gente é pequenininho, a gente não é um youtuber famoso, mas, queira ou não, tem pessoas que querem a nossa opinião sobre determinado assunto. Inclusive, tu até abandona o teu jejum de Facebook pra dar uns pitacos lá, porque tu sabe que tem pessoas que esperam a tua opinião sobre determinada coisa. Não é porque Facebook é muito legal, cara. Eu gosto de Facebook. Eu não tenho vergonha de gostar do Facebook. Olha aí, cada um com seus... Eu gosto também, de certa forma, eu não posso negar. Então, o que acontece, Iago? Não, porque todo mundo quer... É chique não gostar do Facebook, né? É, justamente. Ah, não, eu tô lá porque eu preciso estar... Eu curto, eu acho legal ver foto de bebê. Olha aí. Então, eu vou botar mais na minha filha, porque ela é linda, né, cara? Põe, põe, a sua filha é maravilhosa. Olha só, o que acontece? Aí, o pessoal acha, Iago, que, pô, às vezes a gente troca umas farpas, né? Você fala uma coisa que eu não gosto e por aí vai. E aí, o pessoal acha que a gente se odeia, né? Ah, não, cara. Ah, igual nos vídeos e tal. Galera, não existe isso. Eu posso discordar do Iago, o Iago discordar de mim. Eu agora tô assumindo uma posição mais arminiana, né? Que pena, que pena. Cara, e aí, a gente vai se bater agora? A gente vai... Inclusive, nessa semana, o Iago tá também no BT Cast falando do mais novo livro dele. Então, assim, galera, agora só porque eu não concordo com algumas coisas que o Iago faz e ele comigo, a gente agora... Pô, mas tu conversa com arminiana, Iago? Pô, tu conversa com... Gente, só pra vocês existem isso, sabe? Inclusive, até no grupo do Geolê, também nosso parceiro aí de jornada no YouTube, Iago. A galera falando assim, pô, o pessoal lá é meio liberal e tal, no Bibotal, mano, sabe? Então, galera, aprendam a tirar o que tem de bom das pessoas, sabe? É isso. Deixamos os rótulos pra lá, todo mundo, né? Mais ou menos. É, não, não. Eu tô... Assim, mas eu não sou um heré de Iago, pô, é isso? Acho que não, cara. Eu acho que não é, não. Até onde me consta, tá aprovado. Não, a gente dá umas bebericadas lá em algumas fontes meio complicadas, mas, mano... É, eu não me preocupo esse negócio de Jonas não ser literal aí, se me deixa chateado. Pô, mano, até o Jarvis, né? Que é a inteligência artificial do Tony Stark, sabe que é uma parábola, cara. Lembra do Vingadores? Maldito, maldito. Mas, enfim... Prazer estar aqui, cara. E feliz, realmente, que tava aí mais um podcast de teologia na área e alguém com o gabarito que você tem, com os contatos que você tem. Inclusive, abraço pro... Posso falar que você gravou com aquele cara lá que nunca gravou comigo? Opa, não, não, não. Aguenta aí, aguenta aí. Ah, não pode falar? Segredo. Mas um abraço praquele cara que vai aparecer aqui e nunca gravou comigo. E, Bibo, o podcast de hoje, ele é sobre neopentecostalismo. Eita, rapaz, assunto aí... Eu vou gravar com o Ricardo Mariano, cara. Opa, legal, legal. Não sei se vocês citaram como é que foi a partir da experiência de vocês, ou foi uma coisa mais técnica. Não, foi totalmente testemunhal. A gente ainda vai gravar um sobre a teologia neopenteca, mas esse é treta. Eita. E, galera, olha aí, eu não sei o que vocês falaram, mas já vou dizer aqui, ó. Pentecostais clássicos não tem nada a ver com os neopentecas. Tem não, tem não. Você digia aí, seus coisas. Não, não. O Jackson Jackson, ele deixou isso bem definido. Oh, que bom. Não, o Jackson é penteca, né? O Jackson é penteca. Ele só não é mais neopenteca, mas é penteca ainda. É, bem isso, bem isso. E esse podcast só foi possível graças aos patrões que mantêm o 2D de Teologia, as pessoas que investem nesse canal, nossos mantenedores, Bibo. Olha aí, fundamentais, fundamentais. Isso, tanto o pessoal que mensalmente se inscreveu aqui no nosso site para doar algum valor mensal, quanto as pessoas que doaram especificamente para este podcast. Olha só. Olha aí, olha aí. Bacana, parabéns. Obrigado aí, galera. Eu não sou daqui, mas agradeço porque eu também vivo de mantenedores. Aliás, eu vivo integralmente de mantenedores. O Iago agora é escritor, famosíssimo, rico. Que é isso? Quem dera, quem dera. Mas, cara, os mantenedores são fundamentais. Eu digo, gente, ó, BTCast semanal é porque vocês estão aí, ó, investindo na obra. Valeu. Isso. Parabéns. E vocês estão investindo aqui no 2D? Show de bola, galera. É muito importante isso. Quem sabe a gente consegue ser semanal um dia, né? Olha aí. A qualidade de edição do Mac não é barata, né? Olha aí, olha aí. É verdade. E é qualidade, né? É qualidade. Mas é que tu também tem focado muito no YouTube, né, Iago? Vocês são com quantos vídeos aí por semana? Há cinco vídeos por semana. Ah, mano, tá louco. É muita coisa, né? É, rapaz. Mas estamos devagarzinho aqui no podcast, né? Parabéns pelo site, hein? Isso, muito obrigado. Ficou bonitão. E esse podcast hoje só existe graças ao apoio do Grupo Imo. Novamente, figurando aqui, apoiando esse canal, ele já participou do primeiro podcast, financiou o primeiro podcast, o Grupo Imo, não é? Que é um projeto musical dos irmãos André e Anderson Alcântara, que tem sido produzido justamente pra poder dar músicas pra igreja local. Novamente, tá aqui financiando o Dois Dedos de Teologia, o podcast Dois Dedos de Teologia. Imo, né? Significa profundo, interno, interior ou ínvimo, Rodrigo Biba de Aquino. Olha, eu ia perguntar. Achei que era uma sigla, mas é uma palavra o quê? Grega, hebraica, aramaica? Rapaz, no briefing deles não tem. Ó, ficou devendo, hein? Ficou devendo. Diz que significa isso. De onde deve ser hebraico? Tem cara chinês. E eles têm o primeiro álbum deles, chamado Acima de Todo Nome, apenas com canções autorais e através da palavra cantada, e eles querem edificar justamente a vida daqueles que louvam o nome do Senhor, não é? Então, por favor, vá lá em grupoimo.com.br e veja de graça, né, esse trabalho maravilhoso que eles têm desenvolvido para edificação da igreja. Link no post. A gente também tem que fazer aqui um jabá amigo do Grafé. O que é o Grafé, senhor Rodrigo Biba de Aquino? Você sabe grego? Grafé tem a ver com escrita, não tem? Sim. Olha, rapaz, aí eu tô lembrando. Olha só, mas também é o nome de um aplicativo de aprender grego jogando. Caramba, tipo joguinho assim que você mata o quê? Você mata romanos, você mata hereges. Você mata a burrice. Olha aí. Olha só como é um jogo desenvolvido pelo Paulo Castro, que participa desse podcast. Ele é um dos sócios da Ugla Games, e eles têm se focado em gamificação do conhecimento e criaram um jogo com vários joguinhos lúdicos para lhe ajudar a decorar principalmente coisas de introdução ao grego. Alfabeto, transiteração, algo de vocabulário. Você vai achar o Grafé na Play Store, você pode achar aqui na descrição também, no post, o link para você jogar esse jogo, olha só, e aprender algo de grego através de diversão. Que coisa maravilhosa. É de grátis? De grátis, sempre sendo de grátis. Opa, de grátis é bom. Por enquanto só tem o demo, mas você já tem muita coisa para jogar. Eu peguei o demo e não finalizei o demo. Ai, ai, tem que expulsar o demo, rapaz. É, tem que expulsar o demo, tem que expulsar o demo através desse processo aí de aprender grego jogando. Ô, ô, já que o assunto é neopentecostal, uma vez eu dando aula, um aluno meu chegou, ô professor, fui nas lojas, cara, e mano, tu já viu como o diabo tomou conta dos eletrodomésticos? Eu, o que você tá falando, cara? Não, cara, eu fui na área de aparelho de som humano, tava demo em todos os displays. Eu falei, ô mano, não, cara, é que é de demonstração, ou demonstration, sei lá, mas não, é de demonstração das funções, o aparelho, ele, é, é, não, não, fica tranquilo, não tem nada a ver com o demônio, tá? Ah, cara, é sério, parece mentira, mas vocês vão contar histórias aí que vão parecer mentira, né, porque é, é, absurdo, cara. Uma vez na livraria bíblica uma moça me parou e disse, olha, esse livro aqui não é de Deus, se pastor aqui é herege. Aí ela mostrou lá o código de barra, tinha um 666 no código de barra lá. Nossa, muito azar do código de barra. Se fosse de Deus, se fosse de Deus, Deus não deixava aparecer esse número aqui. É, ai, ai, ai. A gente tem que agradecer também a dois estúdios que trabalham aqui no 2D do Teologia, o Estúdio Vivo, do nosso querido David Mesquita, que edita nossos programas de quinta-feira, e a Gênese Criativa, que edita os outros programas desses canais. São os dois estúdios que têm se esforçado tanto na boa produção de conteúdo aqui no 2D do de Teologia, a gente, como paga muito pouco, gosta de divulgar, né, voluntariamente, o que esses dois estúdios têm feito. Se você deseja aí produzir pra internet, Gênese Criativa, Estúdio Vivo, que são duas empresas que podem servir você com soluções aí pros seus canais no YouTube. E, Rodrigo, você tem curtido as páginas nas redes sociais do 2D de Teologia? Ô, rapaz, gosto aí, ó, inclusive tá lá em Ver Primeiro, né, Ver Primeiro. Eita, servo bom e fiel. Ó, a sua e a do 2D, eu vejo primeiro quando vocês publicam lá, porque você sabe que o Facebook não manda todo o conteúdo de páginas que a gente curte, né? Se você curte mesmo, então, uma página, é bom você selecionar lá em Ver Primeiro, Ver Notificações e tal, porque daí você é avisado quando o conteúdo novo é postado na página. Isso, lá na nossa página do Facebook, do 2D de Teologia e nas outras redes sociais que você pode encontrar aqui no post, a gente postou quatro desenhos do Jay Alves, né, que fez algumas caricaturas dos participantes do nosso podcast passado. Eu não vi nenhuma minha. Você não viu a sua ainda? Ah, não vi a minha, rapaz. Ah, capaz que eu perdi essa. Ah, a gente vai postar lá. Eu mandei no teu WhatsApp, no teu Facebook, cara. Ou no teu WhatsApp. Ô, foi mal, não vi. Acho que eu tava te ignorando, cara. Sacanagem. Eu não vi, cara, não vi. Eu vi a do Marcos Botelho. Deixa eu ver qual que mais... A do Vini, né, cara? A do Vini também, que eu não tô imitando o Paul Walsher. Eu vi só essas duas, pra ser sincero. Não lembro das outras. Ah, vou, vou, vou encaminhar o mais breve possível. Ok, obrigado. Pra você poder dizer que tá realmente engraçadinho. Ok. E lá nas redes sociais a gente tem esse canal de comunicação do 2D Teologia, pra você também do Jay, como um jeito de agradecer pelo carinho. E agora a gente vai entrar no nosso momento de leitura de e-mail sobre o podcast passado e como a gente está realmente imitando o Nerdcast. Porque eu vou assumir o seguinte. Eu nunca fui muito fã de podcast, assim. Eu achava legal, mas nunca conheci muitos. Eu vou até, sem mentira, eu só conheci o Nerdcast e o Betacast. Olha aí, rapaz. Olha só. Agora que eu tô começando a ouvir outras coisas, justamente pra poder aprender a produzir melhor pra essa mídia. E eu sempre achei muito legal a possibilidade de pular a leitura de e-mail. Quando eu não tenho interesse no podcast passado. Olha aí. A gente jogou pro final lá no BTCast, né? A leitura de e-mails é no final. Mas eu acho interessante quando o Nerdcast põe no começo. Eu gostei de uma explicação que o Alotone deu. Que ele falou o seguinte. Quando a gente lê o e-mail no começo, nós ainda estamos dentro do assunto do episódio passado. Então quando acaba a leitura de e-mails, a gente começa um novo tema. Então tudo ficou pra trás. Agora é uma justificativa que eu acho bacana até. Realmente muito interessante. O desviado não quer ouvir os e-mails? Então pula para 20 minutos. Primeiro e-mail de Big Búfalo. Eu não sei que nome é esse, mas veio assim. Nossa, mano. O nome dele é Moisés. O nome dele é Moisés. Pelo e-mail aqui. É, tá no e-mail dele aqui. Moisés Noah. Aqui ele dá uma série de dicas aqui de como a gente pode, talvez, melhorar e mudar o podcast. A gente agradece muito. E vai considerar tudo isso com muito cuidado e muito carinho. Inclusive tem gente que vai reclamar que essa abertura já tá grande demais. Falaram demais no começo já. É normal, gente. É a primeira leitura de e-mails. Então vai se adaptando. Vocês vão ajudando a melhorar. Os ouvintes têm aquelas críticas que são muito boas e tal. Iago, e as críticas que são só de hater? Nem perde tempo. A gente ignora. A gente ignora. O segundo e-mail é de Wellington Fernandes. Ele diz o seguinte. Podcast dois dedos de teologia começando com a voz do carcaju mais amado do mundo. Véi, mitou mesmo, viu? Tocou aqui no coração. Eita, a voz ali do nosso querido Isaac Bardavide ficou muito bom, cara. Nós temos um podcast fora do Éden e a abertura é do Homem de Ferro. A gente fez com o Marco Ribeiro. Ah, fiquei sabendo, cara. É, só que ele fez com a voz normal dele, né? Que daí não é tão legal quanto a voz do Tony Stark. Mas valeu. Sou de Vespasiano, Minas Gerais. Ouvinte assíduo de podcast. Quero saber se ouve o BT Cash. E fico muito feliz de ver mais um podcast de qualidade nascendo. Muito obrigado. Olha aí. Ainda não terminei de ouvir, mas acredito que a qualidade do canal se repetirá por aqui. Até a próxima e continue com Deus. Obrigado, Wellington. Próximo e-mail de Jorge Lucas. Nosso querido Geolê. Olha que coisa maravilhosa. Não é este Jorge Lucas. É o do canal do YouTube. Cara, amei ouvir o podcast de vocês. As participações foram muito boas. Os assuntos foram tratados com seriedade e um pouco de galhofa, claro. Claro. E a edição ficou finíssima, alto nível. E ele tem uma sugestão de tema. Breves momentos do avanço da teologia na internet. Seria legal uma abordagem com curiosidades desde a época dos vlogs, passando pelo Orkut, Facebook, chegando ao YouTube. Muita coisa mudou. Muito mais conteúdo é divulgado e creio que seria interessante para quem conheceu a teologia reformada recentemente. Não sei se cabe no plano de vocês, mas ficaria muito feliz de ouvir um bate-papo como esse. Está nos planos sim, Jorge. Olha aí. E chama ele. E chama ele que ele já deve ter pauta na cabeça aí para sugerir esses negócios. Olha só. Tem uma pauta pronta. Eu tive a ideia de fazer um documentário sobre isso. Eu vou jogar aqui na internet. Olha aí. Que da hora, velho. É um plano que eu ainda tenho, mas pode virar um podcast, por que não, né? Vamos orando sobre isso. O quarto e meia é de Otávio Silva. Olá, caro Iago Martins e equipe do Dois Dedos de Teologia. Meu nome é Otávio. Sou batista particular. Que isso? Ele, tipo, tem uma igreja na casa dele? Não saquei. Sou batista particular e moro em Belém do Pará. Mas sou natural de Santos, São Paulo. Gostei muito do site e do podcast. Excelente trabalho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês com esses excelentes conteúdos. Espero ansiosamente pelos artigos do blog, porque leio todos. Um abraço e só lhe deu glória. Ó, o primeiro stalker, hein? O blog tá funcionando, hein? Ó, o primeiro stalker, hein? Aí, ó. O cara não perde nada. Tá seguindo. Fala, meu Deus do céu. Socorro. Mas tá indo aí, hein? O blog do Dois Dedos de Teologia já está funcionando com força total. Essa equipe maravilhosa que faz esse canal funcionar. Jonas Ricardo de Castro Pereira diz Acompanho o Dois Dedos de Teologia desde o primeiro vídeo. E fico muito feliz em ver o crescimento e desenvolvimento do canal. Olha só que coisa incrível. Desde o primeiro vídeo. Três anos aí. O podcast foi muito bom. Continuem assim. E não deixem o Iago escolher o nome para o podcast. Que covardia, cara. Que covardia. Ah, podcast Dois Dedos de Teologia já pegou. Não adianta querer botar outro nome. Já era. Tá indo. Cara, ó. Deram, ó. Dois Dedos de Teologia. Dois Dedos de Podcast. Deram DDCast ou DDTcast. É, aí fica muito a sigla daquele grupo lá, né? É, pois é. Deram Dedada Teológica, mas achei muito infeliz. Nossa, mano. Dedada é complicado. É, complicado. Teocast ou Teolocast. Teotalk ou Teolotalk. Teocast é o do Melhoranza que tá falido. Ih, já tem. É, mas Teocast. É o nome que eu queria dar pro BTCast. Ô, covardia, cara. Só que daí foi onde eu conheci o Melhoranza. Que ele tinha o Teocast e tal. Mas fala com ele. Vai que ele te dá o nome. Aliás, o nome não é dele, né? Mas ele usou há quatro anos atrás. Eu pensei em DDTalk. Porque fica DDT, né? Só que tem Bibletalk. Fica muito parecido, assim. Aí eu fiquei meio mal. Ah, pra mim seria uma honra. Vamos lá. O André Fernandes. Senti falta de falarem sobre um problema de ser uma web celebrity no meio cristão. A tietagem. Eita. É, mas é que a gente, pelo menos eu não tenho essa experiência de tietagem, assim. Você não é tietado? Ninguém te para no shopping? Ninguém pede foto? Não, cara. Quando a gente vai na Fiel, pô, tem bastante, assim, né? Eu fui duas vezes na Conferência Fiel, mas a galera quer bater foto só. Não sei se isso é tietagem, assim. Não sei, cara. Não sei. Ele diz, ó. Há um tempo fui em um casamento em que um dos convidados era um pastor famoso na internet. E pra minha surpresa, algumas pessoas pediram pra tirar foto com ele na fila pra cumprimentar os noivos. Eu acho que a pessoa tá falando de mim. O que aconteceu comigo isso? E, ó. Indiretia. Será que é indireta? O pastor foi gentil. Ah, não foi tu. Não foi tu. Porque se foi gentil... Não, não fui eu. É. E apesar de visivelmente desconfortável, tirou foto com os fãs. Tu ficou desconfortável? Fiquei, cara. Achei meio nada a ver, assim. É. Mas o que é que você diz, né, cara? O que é que você diz? Ei, vai embora. Nada a ver. O Vando diz o seguinte. Mãe, tô na leitura de e-mails. Mas aqui não tem um sobrenome, então vai ser qualquer Vando no mundo. O Vando... Tem aquele cantor lá, né? O cantor das calcinhas lá. Será que é o cantor? Talvez pode ser. Ele diz, parabéns pelo novo trabalho do Dois Dezinhos de Teologia. Esse primeiro podcast já falou de um assunto muito importante, tanto para quem produz ou deseja produzir com tudo teológico na internet. O Iago já é meu youtuber preferido e agora é meu podcaster preferido. Não. Ó a tietagem, ó. Não, o meu podcast preferido ainda é o Senhor Jovem Nerd. Não, mentira. É o Rodrigo Ivo de Aquino. Aê! Olha só. Pirãs! Vamos lá. E o Tiago Norado diz o seguinte. Bem, sobre o primeiro podcast, o uso das mídias virtuais para a pregação do evangelho para mim, teve uma grande relevância. Fui convertido em a igreja pentecostal e foi através da pregação do Augusto Zicodemos, do canal Dois Dedos de Teologia, das pregações de Paul Washer e mais alguns que eu pude ter um esclarecimento. Entre alguns está o Bibotal, que ele tem vergonha de falar aqui. Ah, deve ser, deve ser. Em alguns que eu pude ter um esclarecimento do que realmente é o evangelho e de como isso afeta a minha vida. Dito isso, sou muito grato a todos que se dispõem a trazer a boa teologia para a internet. Isso mudou a minha vida e com certeza de muitas outras pessoas. Show de bola. Amém. A gente quer dar, eu quero dar um direcionamento aqui para os e-mails até, né? Porque se você ficar mandando só elogio, ficar lendo elogio é uma coisa muito narcisista, né? É um negócio meio, sei lá. Manda contribuições, perguntas a mais sobre aquele podcast, discordâncias. A gente quer lidar com conteúdo. Então manda assunto, coisas que estão relacionadas, como o excelente e-mail do Geolê, como o Tiago Norado e outras pessoas que falaram coisas que a gente pode trabalhar aqui em cima. Manda e-mails com conteúdo, discordâncias, para a gente poder ter um momento a mais sobre o podcast passado, sempre no começo dos novos podcasts. Olha só, Iago, vou me meter aqui, o podcast é teu, mas eu vou me meter, mas assim, você que mandou elogios e gratidões, você pode mandar. Mande, porque é bom também. Não, não, manda que faz bem, para o coração. Isso. Mas assim, talvez não seja lido e tal, né? Porque a ideia é fomentar mais a discussão e tal, mas mande sim os elogios, mande sim as críticas, é bom também, a gente precisa ter um feedback e a coisa está indo bem. Claro. E claro, né, Iago, comente também no site, isso é importante. Isso, isso, que faz um bem danado para nós. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e agora nós vamos para o nosso podcast, Quando Eu Era Neopenteca, que a treta hoje vai ser nova. Um abraço, gente. Valeu, Iago, pelo convite aí. De nada. Um abraço. Tchau. Vamos lá. Como é que a gente foi parar no neopentecostalismo? Porque não é uma coisa muito normal, né? Você é um ser humano comum, você vive, come, se alimenta. É uma pessoa racional. Aí do nada você entra num lugar que as pessoas estão sapateando, fazendo sons estranhos que você não consegue compreender. você, caindo para trás, você diz, rapaz, é isso que eu queria da minha vida? Como é que vocês foram parar nesse contexto? Eu acho que eu fui o mais novinho aqui. Vou falar depois aí. Podem falar, eu sou o mais novo na fé. Bom, comigo começou, tudo começou quando eu desobedeci uma ordem do meu pastor. Ele era um mandamento praticamente na minha igreja. Eu me converti numa igreja pentecostal e era proibido ir nos Gideões Missionários, né? Eita. E aconteceu que eu fui nesses Gideões e meu pastor nunca ficou sabendo. Agora tá sabendo. Porque quem ia, ele disciplinava, né? A galera, a igreja disciplinava. E eu fui exposto a muita porcaria lá naquele congresso. Você descobriu que seu pastor tava certo. Tava certo e ali começou a minha peregrinação pelo mundo das drogas, né? Foi tenso, cara. Foi tenso. Foi tenso. Tu começa ali, né? Uma coisinha leve, né? Um falso profetazinho, um heregezinho aos pouquinhos, assim. Quando vê tu tá viciado em Merla, que é a versão podre da cocaína, que é o Marco Feliciano, né, cara? Aí ferrou. Cara, tinha gente pior que o Feliciano naquele negócio, cara. Feliciano era o melhorzinho, cara. Juro por Deus. É claro que tinha. É, é. Cara, um congresso em que Marco Feliciano era o melhor pregador, alguma coisa tá muito errada, tá ligado? É. Tinha Abílio Santana, tinha... Qual era aquele... Tinha aquela Lana Holder. Eu tava no ano que a Lana Holder pregou. Nossa, velho, Lana Holder, bicho. Eu tava lá, cara. Eu tava no primeiro ano que ela pregou. Né, agora tem uma igreja gay, né? É, agora tá lá, né? No Ministério do... Nossa senhora. Nossa, velho. Já começou, já começou. É, é o nome que deram pro Ministério dela, né, cara? Nossa, bicho. Meu Deus, coloquei... Não lembrava da Lana Holder e coloquei aqui no Google, apareceu logo uma frase. Eu era o Malafaia de saias. Ela dizendo. Nossa. Era tenso. Eu me converti numa igreja que era pentecostal virando neopentecostal. Entrei mesmo no meio dessa transição, assim, sabe? Eu também. Eu não sei se todo mundo sabe, eu e o Paulo Vito somos primos e nos convertemos na mesma igreja. É, intervalo de algumas semanas aí. Acho mais ou menos umas três, né? Não. Foi pouco tempo. Aí eu fui... Era uma igreja pentecostal virando neopentecostal, então eu já entrei sem muita bagagem. E aí fui pegando só coisa ruim e achando que aquilo era o Evangelho. Então... E por aí foi, né? Eu fui quase a mesma coisa do Iago e o Paulo Vito, né? Depois de um ano, mais ou menos, acabei indo pra mesma igreja que eles. E a igreja já era bem neopentecostal. Acho que na minha época já tinha se transformado, né? Quando eu cheguei já era neopentecostal. E aceitei a Jesus de manhã, né? E tava dando glória a Deus à noite na igreja, gritando. É, meu filho, você não conta que você se converteu porque o joelho do moço foi curado de forma milagrosa. É, ali eu aceitei Jesus, né? Eu acho que o Rataj já tinha me convertido. Teve um movimento, aí o Paulo Vito chegou ao denor. Você quer aceitar Jesus? Como eu diria que não? Fui eu que te levei pra aquele mau caminho, rapaz. Caramba. Eu lembro desse jeito. Eu nem me lembrava disso, cara. Me desculpa. Mas aí é a segunda pergunta da gente aqui. Isso é realmente mau caminho? A gente... Muita gente argumenta, não, mas essas igrejas servem pra atrair pra Deus. E depois elas, de um tempo, saem delas e vão pra presteriana e tal. É uma grande porta que atrai as pessoas pra fé e tal. Ser contra o neopentecostalismo é ser contra a conversão de muitas pessoas. Isso faz sentido pra vocês? Que vieram desse contexto? Enfim, eu demorei um pedacinho pra sair. Não, eu acho que, na verdade, o grande problema de muitas igrejas pentecostais é que não tem uma barreira, um muro firme pra delimitar o que é pentecostalismo e o que é neopentecostalismo. Eu me converti em uma igreja de teologia pentecostal bem clássica, bem purinha. Se combatia de púlpito contra PT, contra comunismo, contra socialismo, contra teologia liberal, né, que envolve esse tipo de política. Se combatia do púlpito, falava-se mal de Benny Hinn, disso, daquilo, daquilo, outro. Só que ela não era uma igreja que promovia muito as doutrinas da graça. E eu acredito que o calvinismo é uma força fantástica pra denunciar esse tipo de heresias. E daí acaba se misturando o que é pentecostal e o que é neopentecostal. A linha não é mais tão traçada hoje em dia, já meio que se mistura. Eu acredito que o neopentecostalismo é terrível pra igreja mundial, igreja brasileira. Apesar de, ah, mas tem uma pessoa ou outra que servem a Jesus ou várias pessoas. Só que a gente não pode julgar pela exceção, né? Eu acredito que essas igrejas negam a fé, negam o evangelho e eu acredito que são extremamente pelagianas. Essas igrejas trazem muitos males pra igreja num todo. E daí quando os caras saem de lá, vão pra presbiteriana, eles viram aqueles reformados loucos. Vão pro outro extremo da coisa, que eu tenho até medo dessa gente também. É complicado, cara. Eles, até pra desintoxicar uma pessoa aí, levam uns bons cinco a oito anos, mais ou menos. Ah, então eu achei que eu tinha sido tempo demais, mas pelo gráfico do Jackson, eu fui menos. Aleluia, misericórdia, a carruagem de fago vai andar. Mas o Jackson acabou falando sobre, caraca, o maior ídolo do momento, né? Ou da época. Falou do Benny Hinn aí, que a primeira coisa que eu vi, quando eu vi a galera caindo no chão aí... Não, cara, você não viu nada. Aí me mostraram o vídeo do Benny Hinn, né? Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Caraca, meu irmão, esse cara é o Goku. Eu quero ser igual a ele, meu irmão. Eu quero o Pum, estender o braço e vai no chão, negada. Eu quero ser o poderoso, né? Mas... Aí aquele coral cantando, né? Cantando aqueles hinos clássicos, né? Nossa, cara, que loucura. É brega pra caramba esses caras, né, meu irmão? Uma coisa que o movimento neopentecostal faz é a breguice da roupa deles, né? Terrível. Os caras não têm bom gosto pra nada. Nossa, cara, o que era aquelas roupas nos Gideões, hein, cara? Aqueles ternos vermelhos, aquele negócio bizarríssimo. Sapato brilhoso. Não é, cara. Parece que era competição de terno. Será que alguém perdeu alguma aposta pra poder usar essas roupas, sei lá? Mas o neopentecostalismo, ele tá ganhando a nova configuração visual agora, né? Mas eles estão largando essa breguice, né? Tipo, as igrejas neopentecostais que estão se formando mais agora, elas são mais adeptas a um visual mais jovial, né? Eu me lembro que teve um vídeo bem... Acho que ela deve ter uns 3, 5 anos, talvez. Um vídeo que era Sunday Morning, que era uma sátira com igrejas desse tipo. Era muito interessante. E ele, tipo, é a igreja onde as pessoas queriam ser jovens para sempre, praticamente, né? Nossa. O negócio meio até... É o outro lado, é o outro lado. Em vez de você ser um velho de 20 e poucos anos, você era um jovem de 80 e tantos. O louco. A gente pode concordar que essas igrejas neopentecostais, elas acabam incentivando muito mais coisas negativas a respeito da fé do que sendo uma porta de entrada. Você não pode ter uma porta de entrada que é contra o caminho, né? Você não pode ser contra aquilo que é a realidade do evangelho, pregando a logística de prosperidade, pregando ritualismos esquisitos, judaísmos e coisas assim, e dizer que são uma porta de entrada para o evangelho. É que nem dizer que o bordel é porta de entrada para o casamento, tá ligado? É que Jesus faz algo apesar dessas igrejas. Apesar. Falou a palavra certa. É apesar. Apesar. Então, é um testemunho isso da graça de Deus, não de que essas igrejas estão corretas, né? É, tipo, como Jesus falou, né? As pedras clamarão. Se uma pessoa não se converte pela pregação de um crente, ela pode acabar ouvindo desde uma igreja neopentecostal ou até um próprio descrente, né? O Iago mesmo se converteu pela pregação de um descrente, espero que ele esteja convertido nesse momento. Se ele estiver ouvindo, um abraço para você. Eu tinha um amigo desviado da Assembleia de Deus, que queria ir para o inferno porque tinha raiva de Deus, mas não queria que os amigos fossem para o inferno. Então, ele pregava o evangelho para todos os amigos, enquanto mandava Deus tomar naquele lugar e coisas assim. E foi ele que, depois de anos evangelizando a gente, levou a gente para a igreja. E ele foi para o inferno ou não? Não, graças a Deus ele, anos 5, 6 anos depois, se converteu e está na igreja... Não sei. Esperamos que ele esteja bem com Deus nesse momento. Eu acho que ele está na igreja neopentecostal nesse momento, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que... Não sei. Não quero falar de pessoas vivas que podem estar ouvindo. Mas ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Por isso que eu digo que espero que ele esteja bem nesse momento. Isso. Tomara que sim. Eu não sei. A gente perdeu... Perdemos todo o contato. A gente não tem mais relacionamentos. É, a gente perdeu o contato. Que Deus o abençoe. Vocês já participaram dessas unções esclafobéticas? Já caíram para trás? Ô, demais, rapaz. Cara, quem nunca, depois de ler alguma coisa do Beninim, não acordou e falou assim... Bom dia, Espírito Santo. Esperou ser jogado contra o armário do quarto. Você já... Nossa. Eu li o livro aí e eu... Caraca, não. Foi muito fake. Eu acho que foi por isso que não aconteceu. Mas assim, ó. Eu não sei se vocês concordam. Eu tenho notado o seguinte. O movimento neopentecostal, a cada período que passa, ele vai ficando pior. Preste atenção. Eu vi uma... Há muito tempo atrás, eu vi uma pregação do Beninim. E ele estava pregando... Um dos sermões dele era sobre o poder do sangue de Jesus. E ele pregou sobre salvação, cara. Uma coisa bem simples. Jesus salva pecadores e salva eles. Eu disse, cara, eu nunca vi os neopentecostais de hoje em dia pregando isso. Eu não sei, cara, se é mais ou menos como aquele movimento homossexual da década de 80, que tinha o Fred Mercury, que até na década de 80, os homossexuais tinham jeito de homem. Hoje, a coisa piorou tanto, cara, que aqui o apóstolo de Porto Alegre... A gente tem um apóstolo aqui em Porto Alegre, tá? Vocês não me rebaixem que eu tenho um apóstolo aqui. Rapaz, que inveja. O Silvio Ribeiro, cara, tá? Aquele cara que faz cosplay de Paulo Ricardo do RPM. Cara, ele só fala de Parnassá. Parnassá, Parnassá. Que é aí uma palavra de prosperidade dentro da cabala. Então, assim, o Benihim já era uma bosta. Já era uma porcaria. Só que a coisa tá pior ainda do que o Benihim. Na minha opinião, entendeu? Eu me lembro quando eu li o livro Bom Dia, Espírito Santo, cara, eu fiquei enlouquecido. Eu li esse livro e eu acabei de ler o livro e eu fui orar no monte. Eu fiquei a madrugada toda gritando lá no monte, lá. E foi isso, cara. E a minha família ainda é Kuhlman, né? O sobrenome da Catherine Kuhlman. Então, bah, eu fiquei bem louco, né, cara? Ô, louco. Era um são hereditária. Hereditário. A gente ficava assim, caraca, é porque ele era judeu e se converteu. Aí, caraca, o cara juntou assim. Ele tinha a linhagem, juntou com o poder. Aí, uou. Aí, ele era tudo isso. Não, o Benihim tinha uns negócios de ir no cemitério, né? Pegar um são dos ossos. É. Rapaz, eu acho que eu fui feliz em não ter lido essas coisas. Em vários lugares, a gente vê um certo pentecostalento. Tu falou que eu vi algumas pregações. Uma pregação que até que, caraca, não é tão horrível assim, né? Mas é porque, se tratando de Brasil, a gente consegue depravar qualquer coisa. É que é ruim, se torna pior ainda. Exato. Exato. É isso mesmo. A gente tem esse dom bem particular. É ruim lá fora. Caraca, aqui vai ser pior ainda. Deixa chegar. Eu tava pensando em falar aqui que não se pode errar tudo, a não ser que seja de propósito. Mas eu acho que eu vou guardar essa frase pra mim, botar ela aqui dentro da gaveta. Porque... Brasileiro tem um dom. Eu tô vendo que dá pra errar tudo sem ser de propósito. Um exemplo, cara. Tu pega e... Cara, eu tinha um estudo do Beninim na arca, dentro do tabernáculo ali. Cara, ele falava sobre resgate, ele falava sobre propiciação. Ah, verdade, cara. Eu lembro desse daí. Ele falava sobre redenção. No deserto, né? Ele encontrava Jesus em tudo, né, cara? Parece que a corda tem quatro metros. Quatro mais dois dá três. Três mais quatro dá dezoito, que é Jesus. Exato. Eu gosto de ver assim, sabe? O Severino, o Severino, um teólogo da Assembleia de Deus, ele lançou um livro, o verdinho, uma capa verde, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Eu tenho esse livro faz muito tempo. E ele faz um paralelo, tudo com Jesus, ligando tudo com Jesus ali. E eu fico vendo assim, cara, que os neopentecostais brasileiros, eles não têm nem esse... Porque isso é apenas um... É tipo um stand-by que o neopentecostal americano fica e ele fica meio... Acorda meio cristão e fala algumas coisas sobre salvação. O brasileiro não tem isso, cara. É, ele tipo fala... Vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma pausa. Tá muito pesado, eu tô falando só disso. No final, cara, eu acordo pra quê? No final, eu oro pra quê? Não, eu oro pra Jesus. Então eu vou falar um pouquinho desse cara. Exato. Mas não, a galera aqui é porque o pessoal é focado, é focado em falar só da prosperidade, falar só disso e pronto. Cara, aqui e eles vão, eu já fui em vários cultos, aonde o pregador não falou o nome de Jesus em nenhum momento. É, normal, normal. Que ainda é forte o mistério, eu tô sentindo tudo aqui. E com vocês que caíram pra trás aí, como é que é isso? Era fingimento? Era o quê? Vocês se sapateavam, era o quê? Rapaz, é tipo assim, uma coisa que uma vez eu ouvi falar, eu achei muito interessante, é dizer que muitas vezes o drogado entra na igreja e ele encontra nessas manifestações o substituto pra droga dele. É o nosso pastor que dizia isso, né? É o negócio, mas nisso eu posso dizer que talvez ele tenha acertado, não sei. Só que ele falava como algo bom. O problema é que isso não é tão bom assim, né? Cara, era um negócio muito estranho, tipo, eu acho que era a chamada autoindução, sabe? Você entra naquele negócio e vê todo mundo rodando, sapateando, e você, meu Deus, eu quero ser espiritual aqui nesse pessoal aí. Eu quero ser desse jeito, né? Eu tô de fora, todo mundo é assim, eu sou diferente, eu quero ser desse jeito. Aí você vai pegando o embalo das coisas, vai começando a reproduzir aquele movimento, aqueles barulhos, aí você acaba entrando no mistério. Eita, manto! Assim, ó, gente, quando eu me converti, né? Não, quando eu fui pra igreja, foi um peso bem grande, assim, que eu senti. Por quê? Quando eu cheguei, o Iago falou, né, desse colega que a gente tinha, que pregava pra gente, tudo, e ele era um cara que, pô, eu vejo demônio 24 horas por dia. Aí, só que assim, quando a gente foi pra igreja, eu cheguei lá e ele falou, não, vocês são escolhidos de Deus pra fazer o próximo avivamento na Terra. Cara, como é que a gente... Nossa, cara! Caraca! Mentiro pra ti, porque falaram a mesma coisa pra mim, hein? Mentiro! O Iago, pronto, aí eu ia falar, o Iago deu o nome ainda do Ministério Sementes do Avivamento. E foi uma revelação que eu recebi de Deus, viu, esse nome? Aí eu, caraca, a gente vai ser... Como é que pode Deus escolher um pessoal, assim, pra avivar o mundo? Aí eu não, aí eu via isso, não, pô, isso é super capaz, essas coisas do Beninim, a gente vai chegar lá, é questão de tempo, porque nós vamos ser as sementes do mundo, né, que vão avivar, o Evangelho vai voltar a graça por meio de nós, né? E era um peso bem grande, assim, e então, quando eu entrei nesse mundo, foi de cabeça. Eu nem chegava a me perguntar, meu Deus, é... Uma vez eu me perguntei, se Deus é tão sábio, por que ele age dessa maneira? Qual é a lógica disso aí, não, que Deus usa loucura pra confundir os sábios do mundo, né? Mas, assim, foi um peso bem grande na época. Aí eu entrei de cabeça com tudo isso, aceitando tudo, porque ia ser os bambamãs do mundo. Era muito louco, né? Era muito louco que a gente sempre tinha esse espírito de que nós éramos a geração do avivamento, né? E que nós é que iam ser os responsáveis por fazer o avivamento acontecer. E que a geração passada tinha falhado em estabelecer o avivamento. Então sempre tinha esse conflito de desprezo aos mais velhos, porque fracassaram em estabelecer o avivamento. E que nós éramos a geração de Benjamin, a geração de não sei o quê, a geração do apocalipse, a geração do que for, de que em nós ia acontecer a revolução. E eu vejo a coisa engraçada. Nos mais novos cristãos do não-pentecostalismo, eles se veem agora como a geração que vai resolver os negócios. E os que são da minha idade, ou um pouco mais velhos, são os que fracassaram também. Então há sempre esse desprezo pelo passado e essa megalomania espiritual, né? O C.S. Lewis chama isso de esnobismo cronológico. Basicamente, isso aí na verdade eles não são geração Eliseu, geração Elisa, é só a geração Coca-Cola mesmo, né? Como dizia o irmão Renatão aí. Renato Russo. Rapaz, você pega um bocado de jovem, nossa geração jovem está cada vez mais ociosa, cada vez mais sem ter o que fazer, uma imaginação fértil, velho. Qualquer coisa, qualquer sementinha de qualquer coisa que entra na cabeça floresce e vira uma árvore de ideias do tamanho do mundo. Não, só para dizer que a igreja que eu me converti, só para vocês terem uma noção, era uma igreja pentecostal, ou a teologia sistemática que a gente lia lá nessa igreja era do Lois Berkoff. Olha só. Caraca, tu sabia o que era isso? Eu sabia nem que existia sistemática até entrar no seminário. Não é? Tanto que a coisa é tão louca que quando eu venho para a teologia reformada em 2008, 2009, eu não tive crise nenhuma com a eleição, porque lá em 98 e 99, eu já cria na Perseverança dos Santos, só que eu não tinha noção ainda, tipo, delimitado o que era bom, o que era ruim. Eu era que nem uma esponja, eu abraçava tudo. Então, de manhã eu estava lendo Spurgeon, e de noite eu estava lendo Rebeca Brown, entendeu? Nossa. Para vocês terem uma noção. Quem nunca, quem nunca? Ele veio para libertar os cativos. Você se lembra desse livro? Você está bem, cara. De manhã eu assistia Paul Washer, e de noite eu vi as palestras do Daniel Mastral. Meu... Meu Deus. Caraca, o Daniel Mastral explodiu a minha mente quando eu ouvi aquilo ali. Caraca, a gente está brincando, cara. Os demônios estão aí, manipulando tudo isso, e a gente vacilando. Tem que começar a batalha... Tá, mas ele é filho do Temer ou não é? Parece. Ele é ou não é filho do Temer? Que dizem que ele é filho do Temer, né? Eu já preguei no congresso junto com o Daniel Mastral, só que ele pregou no dia antes do meu, eu não cheguei a conhecer ele não. Vai dizer que ele está todo fã do Augustus em Codemos agora. É? Como assim, gente? Sim, o Daniel Mastral está compartilhando muita coisa do Augustus. Dizem que está combatendo o movimento neopentecostal agora, cara. Chocado, chocado. O mundo gira. O mundo dá voltas, hein, querido? Como diz a Laine de Jesus, o mundo é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Ah, rapaz, você é bem louco, meu. Eita, Glória! E aí, papai, ó? Vou fazer a obra, vou evangelizar. Eu quero denunciar que o Paulo Vitor tinha unção do pó de diamante. Eita, chúrias. Ele levantava um pé, ele levantava um pé, ficava num pé só, aí ele ficava movendo os braços como se fosse lançar o pó de diamante do Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Os braços abertos girando assim em torno do corpo e tal, aí ele soltava um golpe espiritual em você. Era Deus me dando espírito de águia, rapaz, que é isso. Espírito de águia. Vocês já estão entendendo os dois tipos de neopentecostalismo que eu falei no começo do... Ó, vocês entendem, né? Vocês já estão entendendo o mistério aí, né? Algumas unções são pouco másculas. Neopentecostalismo macho e neopentecostalismo gay. Esse dia aí foi louco, viu? Eu tinha acabado de começar a ir pra igreja e foi o primeiro grupo pequeno, né? Aí, beleza, reunião normal, o pessoal conversou sobre a palavra, até que dá um Jesus e apaga a luz, né? Quando apaga a luz, menina, há um som vem mais forte. Quando eu abro o olho, dá o Iago com a mão na cabeça do Paulo Vitor, ele levanta um braço com a perna e começa a ir fazer o pó de diamante lá, igualzinho o Iago. Eu, caraca, meu irmão, o que tá rolando aqui? Deixa eu fechar meu olho que o negócio tá estranho. Nunca vi isso aqui, não, meu Deus. Rapaz, eu tenho impressão que esse negócio de apagar a luz é pra diminuir as inibições, bicho. Porque eu tenho certeza que na luz acesa eu não fazia isso nem a pau. Eu tenho certeza, porque nesse mesmo dia dessa luz apagada aí, tinha uns e outros aí dançando, dançando o reggae aí, que eu me lembro, viu? Que isso, conta aí. Eu não tenho como me defender disso, não. Não, o som do reggae era bem comum, né? A galera... Eu vi tanta gente que não curtia nada de reggae, mas tava lá, curtindo o reggae e rolando lá aquele momento de louvor, e eu peguei a pessoa lá dançando reggae, sozinha, a pessoa nem gostava. Ah, mas minha esposa entrou nessa unção também aí, ela também tinha a unção do reggae, aí eu acho que foi por isso que a gente casou. O espírito bateu, tá ligado? Nossa, mãe! Mas eu era o mais tradicional também, eu sapateava, dava aquele sapateado forte no chão rodando. Sapatear rodando é o maior exercício de coordenação motora que existe. Cara, o que que acontece? Tem uma amiga minha e da minha esposa, cara, que ela chegou de um culto um dia desses, a gente encontrou ela, ela tava toda suada, toda suada, assim. Daí ela pegou e disse, o que que foi? Ela disse, ah, o culto tava uma bênção. Aí eu disse, por quê? Ela disse assim, ó, eu pulei muito, eu pulei muito no poder. E daí a gente tava conversando com ela, e depois, quando ela foi embora, eu conversei com a minha esposa, eu disse assim, ó, Thalita, vê se... Eu tô ficando presbiteriano, cara, olha o que eu disse. Essa mulher, ela pulou muito, ela pulou, ela liberou endorfina, ela sentiu uma sensação boa, e ela tá dizendo que é o Espírito Santo. E cara, depois eu disse assim, não acredito, cara. Se eu imaginasse que eu ia estar falando isso depois de quase 20 anos de crente, eu ia me matar lá na década de 90. Mas é verdade, cara, é endorfina. Eu já disse pro Paulo Vito algo parecido. O Paulo Vito era baterista? Aí eu disse, Paulo Vito, cara, quando tu dá aquela virada na bateria, cara, vem aquela unção assim em mim? Eu achava que era unção, né? Mas nunca vem essa unção em música clássica, tá ligado? Você nunca sentiu aquela... Tipo, aquela... A sua mão energizada. Você ficava ali orando assim, de mão parada, certo? Aí quando vê do nada, você achava, caraca, eu tô cheio de energia na minha mão. A gente era o punho de ferro, né, cara? Aí ia lá e pegava no outro, e o outro já tava só esperando. Alguém encosta em mim, meu irmão. Aí via alguém pegar com gosto de gás e... Puf! Aí saiu o outro rodando, se soltava, tive motivo. Aí saia girando, batendo o pé, marchando, falando em língua bem altão, que era uma das minhas maiores frustrações. Por muito tempo era não falar em língua, cara. Todo mundo falava em língua. O Aldenor já inventou umas línguas aí, já. Já deu umas inventadas, que eu os lembro. Falava umas palavras meu pra fora assim. Meu batismo? Eu não lembro direito do meu batismo, porque eu fui, tava imaginando que na hora que eu descesse na água, quando eu subisse, ele já ia sair falando em água. Ah, tadinho. E eu nem me liguei, no real sentido do batismo. Eu tenho dó de quem vai se batizar com essa expectativa, cara. Puxa vida. É, e você percebe que Jesus não fazia parte, né, da nossa vida. É, não fazia. Eu achava que em tudo era um momento... Ia ter alguma experiência nova. Ia pra um show, certo? Um show gospel. Achava que ali ia ser batizado. Tudo que acontecia na minha vida, eu ia pra toda reunião, velho. Eu achava que ia ser batizado. E o meu batismo eu deixei passar por causa disso. Nem me liguei direito. Até me arrependi depois, porque, caraca, eu só tava pensando nisso. E a pessoa fica nessa loucura mesmo. Quer ver todo mundo falando e... Ah, eu não sou espiritual o suficiente. Eu não oro. Parece que a gente não tinha mais expectativa por Jesus, né? Expectativa pelo Espírito trazendo o dom. Cara, eu tive uma experiência uma vez. Eu fui numa igreja aqui que trouxeram um cara que vem... É tipo o João Batista do Beninrim. Beninrim é vim em Porto Alegre. E daí veio um cara e eles falaram bem assim. Esse cara, ele carrega a unção do Ministério do Beninrim. Então ele tá vindo pra abrir pra... Sério, cara. Minha nossa. E eu fui lá. E eu fui. Cara, eu cheguei lá e na hora, meu, na hora de orar, eu... Cara, tava todo mundo, uma galera. Tinha mais de... Na hora pra receber a oração... Tinha umas 5 mil pessoas no auditório. Mas na hora de receber a oração, assim, ele chamou algumas pessoas. E ele me chamou, cara. E quando ele me chamou pra orar por todo mundo, eu furei a fila, meu. Eu fui lá na frente, pulei umas 300 pessoas e cheguei na frente do cara. O cara botou a mão na minha cabeça e disse assim, agora tu bota a mão na cabeça desse auditório. Eu comecei a derrubar todo mundo, cara. Eu comecei a derrubar todo mundo, todo mundo. Mas depois eu saí de lá, não derrubava ninguém, cara. E não era rasteira, não é? Não, cara. Foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim, ó. Os caras botavam a mão, os caras caíram, assim, ó. Foi muito emocionante. Só que depois eu saí de lá e eu perdi. Nunca mais tive isso. Era a unção do cara, a unção era dele, não era a tua, cara. É, não, mas é muito condicionamento, cara. Se tu não cai, é como se tu fosse desprezado naquele ambiente social. Você é cru. Então tu tem que cair, cara, entendeu? Tipo, e dependendo de quem bota a mão na tua cabeça, é maior a tua unção ainda, entendeu? Cara, é um ambiente doentio, cara. Um ambiente do... Olha, cara, é semidemoníaco, cara. Semidemoníaco. Tu falou desse negócio aí da visita do... do cara da unção do Benihim. Eu lembrei um dia que... Eu já tava na segunda igreja, né? Aí o Iago pegou e falou, cara, hoje vai vir no culto lá, vai pregar o cara que levita. O Iago é uma vinheta. Esse cara levita, já me falaram. Eu fui animadasso, vou ver o cara levitar no culto hoje. Levitou nada. Nem levitou, que droga. Mas não, acho que tava fraca, ele não deve ter jejuado naquele dia, mas caraca, eu fui na empolgação medonha de ver o cara levitar no culto. As expectativas eram muito erradas, né, cara? A gente ia pro culto querendo ver manifestações, coisas assim. Eu nem queria ver a palavra, eu ficava esperando terminar de pregar pra começar o manto, tá ligado? Exato, era o momento do convite e quando o culto ele não tinha aquele nível de glória a Deus, de aleluia, de língua estranha, o pregador começava a ficar meio perturbado, mas ele dizia, não, mas vocês vão ver no final, o final salvava o sermão, né, cara? Que droga. Um pregador amigo meu, ele já fingiu que via anjo na igreja, fingiu, ele me confessou depois, cara, eu fingi, não vi nada, só pra igreja dar aleluia. E caiu um anção louco assim, ele disse, eu tô vendo anjo ali, anjo tá te pegando, a pessoa sapateava, rodava, aí depois disse, cara, eu não tava vendo nada, foi só porque eu tava meio humilhado mesmo, porque ninguém tava gritando. Nesse momento nós vamos começar o mistério com três indapas. Cara, eu não vou falar o nome dele, ele faleceu já, era um pastor, pastor da Assembleia de Deus aqui, até um homem de Deus, ele fez uma coisa numa conferência aqui no Rio Grande do Sul, que foi muito interessante, ele pegou o microfone pra pregar, ele era um homem muito da Bíblia mesmo, ele pegou o microfone pra pregar e ele começou a falar assim, eu tô vendo uma cachoeira aqui no púlpito, tá descendo sobre os obreiros, eu tô vendo anjo com bandeja batizando com o Espírito Santo, e a igreja começou a gritar que nem enlouquecido, cara, parecia que explodiu o ambiente, quando de repente ele disse assim, ei, 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 psiu, 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 calma, calma, eu não vi nada, eu só falei pra ver até que ponto ia tua carnalidade, eu falei pra ver até onde vocês precisam de Bíblia, onde vocês viram anjo batizar com o Espírito Santo na Bíblia, ele pentecostal bem clássico, quem batiza é Jesus, onde vocês viram anjo com bandeja e anjo não é garçom, rapaz, obreiros, eu não vi cachoeira nenhuma sobre vocês, vocês tinham que cuidar do povo, senta que você vai ouvir Bíblia agora, ô glória, rapaz, que fulgadora no meio dos peitos, viu, com o meio das pleuras, então, cara, mas ele era um homem que ele fazia muito isso, cara, ele mandava os caras, tipo, ele tá pregando e uma mulher começa a profetizar no meio da pregação, ele mandou ela calar a boca porque a profecia tava com ele, porque ele tava pregando, pregação que era a profecia, caraca, eita, compadre, é, não, mas, mas assim, tu falou que, assim que tu foi, tu leu o livro do Ben Ri, né, Jackson, aí foi pro monte, né, orar nesse dia, era que a gente tem uma história meio engraçada, né, de orar no monte, primeira vez que a gente foi pra vigília no monte, né, Iago, eu lembro, monte de sabiaguaba, aí juntou a galera, não, fomos lá pra casa do menino, aí, motorista, primeiro que a gente sai, não sabia como chegar no monte, no meio do caminho, a gente descobre que o motorista não tinha habilitação, nossa, e era crente, e a Kombi toda irregular, a Kombi tinha, sei lá, gás de cozinha, eu nem lembro mais, toda irregular, vim 30 pessoas dentro de uma Kombi, sem banco, tá ligado? que é isso? rapaz, graças a Deus que eu perdi esse dia, quando foi ver o motorista, e a gente perde, é pra cá ou é pra cá, pra direita ou pra esquerda, aí quando vem, a gente começa a ouvir uma sirene da polícia, a gente chegou na rua que tinha uma bifurcação, né? foi, aí quando vem lá e vem a sirene da polícia, vixe, a polícia tá vindo da esquerda, então a gente tá fugindo da polícia que não tem habilitação, então é pra direita, aí foi pra direita, e quando vem, não era não o caminho certo, e chegou no monte, chegamos no monte, a gente disse que foi Deus que guiou a gente, tá ligado? que droga, cara, foi Deus que deu, esse é um problema sério do neopentecostalismo, a unção justifica qualquer ilegalidade, qualquer erro, qualquer pecado, a gente passava a madrugada orando, eu senti ali no momento, eu tô sentindo, era isso daí, pois é, a gente ia pra casa de um amigo, e na casa desse amigo a gente orava, todo sábado era vigília, então a gente passava a madrugada orando, era uma casa de bairro, quase que de vila, a gente orava alto, gritava, berrava, e no outro dia, a vizinhança inteira fazia uma confusão por causa dessa madrugada, porque tinha os meninos que passavam a noite a gente achava bonito os vizinhos ficarem com raiva, porque era um são incomodando e tal, e dizia que era perseguição contra os filhos de Deus, tava escrito que a gente ia ser perseguido por causa do nome dele, mas o movimento neopentecostal ele vai alienar as pessoas, e ele vai tratar como impuro esse mundo, então a pessoa ela vive alienada, ela entra numa matrix, o mundo real, ele passa a não ser o que ele vive no dia a dia, ele chega na igreja como se ele plugasse aquele cabo atrás ali da nuca que o Neil plugava em matrix, e ele entra ali naquele mundo ali, entendeu? É complicado, cara, eu não sei, eu não sei vocês, cara, mas eu acredito que vocês são, tu, Iago, tu deve ser pré-milenista, dispensacionalista progressivo, né? Exatamente, senhor. Mas a maioria dos neopentecostais, eles são lá da linha do Schofield, o dispensacionalismo clássico, e o dispensacionalismo clássico, eu tenho notado, cara, que ele normalmente, ele traz uma pequena alienação com as coisas do mundo, cara, eu não quero criar uma doutrina aqui, sabe, mas a impressão que eu tenho é que todo movimento que abraça essa linha, tipo, ah, o arrebatamento vai me levar para um outro lugar, esse mundo que se dane, ele tem a tendência a isso a causar efeitos no dia a dia da pessoa, então ela não se envolve com política, ela não quer se envolver com nada, e quando quer se envolver, quer se envolver como cabeça, e não como cauda, né, cara, é uma porcaria mesmo. O bom do monte é que o monte te deixa mais perto de Deus, não, Dano? Não, pois é, esse é um dos fatores, né, mas só que eu lembro que assim que a gente chegou lá, a primeira coisa que eu senti falta foi de uma calça. Nossa, era muita areia na perna, cara. Eu fui de bermuda, e ventava tanto, e a areia parecia que a areia tava levando uma cintura ousada nas pernas, a areia batendo lá, e a gente depois chegou, cansou, né, uma parte lá de orar, aí começou a analisar, né, as rodinhas dos montes, que dava pra ver, a galera reunida lá, caraca, aquela ali tá pesada, viu, meu irmão? As irmãs lá do véu, lá rodando, feito, a irmã lá do coque, girando e girando, aquela roda ali tá boa, aquela ali já tá meia parada, eu ficava analisando o pessoal, mas, eu lembro, a gente foi, chegou a hora que foi se ajoelhar, parecia uma gangue reunida, porque era tanta areia, que todo mundo enrolou a camisa, e deixou só a pontinha do olho, rapaz, quem passa acendando ali, achando, achar que era um monte de maconheiro ali, um banho de cracudo, todo mundo com a cabeça enrolada, só com a olhinha assim de fora, assim reunida, num cinto. Ah! Ah! Nossa, cara, nossa igreja, antes ela não tinha, ela era de cimento batido, era aquele barro, tá ligado? A gente caía na unção, se ajoelhava, chegava em casa todo vermelho, daquela terra vermelha, e dizia que era o poder de Deus, não, meu filho, que diabé é isso? Você vai pra igreja e fica rodando no chão? Aí, mãe, é o poder do Espírito Santo, mãe. E todo dia tinha que lavar a roupa, minha mãe ficava indignada com esse negócio. Quando começava o reteté, que subia a poeira, não era pra ouvir nada, não era pra ver ninguém. Nuvem de glória, né, meu mano? É verdade, né, Jackson? Você tem um vídeo, né, Jackson, chamado Confissões, jundês, neopentecostal, uma coisa assim, né? Essa é a história que eu mais rio desse negócio da nuvem de glória. Cara, eu tava lá vendo o Abílio Santana pregar, e o povo começou a pular tanto, 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 que levantou uma poeirama, cara, e um amigo meu, muito, muito simples, muito humilde, ele se virou pra trás, eu tava na frente, eu tava atrás dele, e ele se virou com os olhos lotados de lágrima, e ele olhou e disse, Jackson, eu estou vendo a nuvem da glória de Deus, e era poeira, meu, era poeira das pessoas pisando no chão, cara, que droga, cara, que droga, cara. Cara, eu não tô rindo zombando dele, não, cara, eu tô rindo me enxergando nele, cara. Não, mas eu ri muito depois, meu, eu ri muito, na hora, na hora, aquela musiquinha do Yane, né, meu, vocês tinham que botar essa vinheta aí, né, meu? Ah, não, não, o Mark tá colocando essa musiquinha do Yane no fundo. Pô, cara, era aquela música, e aqueles gritos, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, eu não vou nem dizer que tinha uma pessoa dessa gravação que tinha o áudiozinho gravado, viu, que planejava botar pra tocar quando pregasse. O nome dele começa com Y? Termina com água. Olha. Ele tinha um áudio, o sonho do Yaga era pregar igual o Marco Feliciano. Meu sonho, era meu sonho, era meu sonho. E eu queria ser o Malafaia. E ouse sonhar. Sonho, e ouse sonhar. Você não irá além do seu sonho. Não, o sonho de José, eu choro muito com aquele... Graças a Deus, ele falhou miseravelmente, né, cara? Quem não chorou ouvindo aquela pregação? Todo mundo chorou. Ah, tem que ser descrente pra não chorar com aquilo. Não é, cara? Não, não, aquilo lá qualquer um chora, cara. Ah, não, normal, normal. Não, 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 não. Aquela lá até o Nicodemus chorou. Paulo Vitor, você lembra quando o Gelson Becker, você lembra quando o Gelson Becker disse que ia ter pó de ouro nas nossas mãos? Aí mandou a gente olhar pra nossas mãos, a gente viu o suor e achou que era pó de prata? Né, aquele suorzinho que fica brilhando na mão, ele não sei o quê, vai ter gente emagrecendo aqui, vai ter gente criando dente de ouro, e não teve nada. Gelson Becker é aquele que falava pra gente orar em línguas, né, cara? Isso, quando orar em línguas, orar em línguas. A unção de invisibilidade. Ele já teve a unção de invisibilidade. Harry Potter? Não, era Gelson Becker mesmo. Não, ele dizia, esse cara dizia que você tinha que ficar orando em línguas em casa, assim, por horas. Ele mesmo ficava durante quatro horas, às vezes se trancava na sala, e ficava só falando em línguas, sem pensar em nada. Ih, caraca, esse é o segredo pra ter unção. Cara, mas assim, eu queria só explicar pra vocês a diferença do neopentecostalismo macho, que eu chamo de neopentecostalismo viking, e tem o neopentecostalismo gay. Viking. Então assim, ó, eu fiz parte do movimento neopentecostal viking. Qual é o viking? O viking é aquele movimento neopentecostal daquelas assembleias de Deus bem de vila, onde os homens têm o cabelo penteado pro lado, usam terno, até pra construir casa. Os pedreiros usam havaianas, calça social, e camisa social abotuada até em cima. Tá? É o neopentecostal raiz. É, e no culto, eles gritam assim, ó, Glória, 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 glória a Deus! São tipo vikings, saindo à guerra. Tá ligado. Então, são vikings saindo à guerra. O culto só tem inário, tá? É uma pegada roots. Já o neopentecostalismo gay, ele é composto de jovens que falam aleluia com S no final. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Tá? Eles sentam com os joelhos juntos, os joelhos juntinhos, aí vai envolver essa pegada de... Nesse movimento, vai ter essas igrejas mais... Um pouquinho mais modernas, sabe? Flertam um pouco com a época. Então, desculpa, mas vai ter pó de ouro, aí vai ter o... O dente... Obturado de ouro, aí vai ter essa pegada, assim... Jackson Jacks, aí vai ter Ministério de Dança. Cara, desse demônio eu nunca participei. Eu participei, cara. Alguém que você já dançou? Eu fui do Ministério de Dança. Para, cara. O Aldenor foi do Ministério de Dança, o Paulo Vitor foi do Ministério de Dança. Caraca, já participei. Já. Já participei. Cara, não acredito, cara. Rapaz, era da dança, teatro e louvão ao mesmo tempo. É porque assim, ó, Jackson, deixa eu te explicar, cara, deixa eu te explicar. A gente chegou do mundo e a igreja olhou pra gente como uma coisa diferente. A gente era jovens homens no auge da puberdade vindo do mundão, tá ligado? O que a igreja pensou? A gente tem que ver esses meninos em todas as programações da igreja na semana à noite. Porque se a gente não fizer isso, vocês vão se desviar, vão passar o pinto por aí e tal. Então, o que é que eles queriam? A gente tinha coisa na igreja todo dia. Então, no dia do ensaio do louvor, a gente tava no ensaio do louvor. No dia do ensaio do teatro, tava no ensaio do teatro. No dia do ensaio da dança, tava no ensaio da dança. No dia do cu de jovem, ensaio... É tudo, cara. A gente tava em todos os ministérios da igreja. Então, por isso que a gente parou lá. Tá, mas eu quero só saber assim, vocês usaram lenços? Não, 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 não. A gente dançava tipo street dance, uma parada mais assim, tá ligado? Tá, e não usaram aquelas calças que ficam apertadinhas na bundinha, né? Ah, eu não tenho nem bunda pra isso, não. Nossa. Até a parte do pó de ouro, a gente fazia. A parte de sentar com os joelhos juntinho, calcinha apertadinha, essas coisas aí, a gente não fazia, não. O aleluia com S no final? Não, não, não. Não, o aleluia com S no final também não. A igreja no pentecostal vim que um pouco mais moderna, tá ligado? Ah, entendi. Vocês entendam, ó, tipo assim, ó. Ó, Batista da Lagoinha, né, o pentecostal gay, entendeu? Minha nossa senhora. Igreja do Malafaia, da antiga, deu o pentecostal viking, entendeu? Jackson, eu tô começando a me arrepender de ter te chamado, só imaginando a treta que vai dar esses teus comentários, cara. Ai, meu Deus. Vai, vai dar uma treta medonha. Ah, se não for dar, nem adianta, cara. Ó, que todo mundo reconheça a voz do Jackson, tá bom? As opiniões dele não representam necessariamente o modo que eu usaria a linguagem. Ah, seu pecador me negando. Ai, meu Deus. Eu vou te negar na frente do meu pai, tu vai ver. Uma outra coisa que influenciava muito a gente participar de todas as atividades é porque fora a gente, a juventude, acho que só tinha dois homens, né? Tipo, o resto toda da igreja era mulher. Quase todo mundo se deu bem nessa brincadeira. Só tinha mulher, então também o ministério de dança era muito forte. Pois é. Bendito fruto. Pois é, rapaz. E a gente acreditava que aí quando a gente dançava passava um são pro pessoal, né? Que droga, né, cara? É que a unção era transmitida e que o pessoal recebia o poder que era transmitido através dos movimentos dos nossos braços e tal. E onde é que tem isso na Bíblia, né, cara? Que ano é isso? Cara, deve ser uns 10 anos, não? Quase isso. É, tem uns 9, 10 anos isso aí já. Cara, que loucura, meu. Misericórdia, vamos vigiar, varão! Vigia! Vá aclamando! Mas o Aldenor entrou no ministério de dança pra agarrar a atual esposa dele. Eu digo logo. Hum! Pra você ver que não era movimento pentecostal gay, né? Você tem a prova aí, né? É, volta a dizer, é sempre bom dividir. Ó, eu era movimento não é pentecostal viking ou movimento não é pentecostal gay. Eu lembro que o Aldenor, ele uma vez estava no culto aí, o pastor mandou orar com a pessoa do lado e tal. Não foi por isso, certo? Já tinha passado um bom tempo. Depois de um, já saí dessa igreja, fui pra outra, passou mais de ano. Aí que eu vim ter coisa com a minha esposa, mas... Mas era a paixão antiga. Eu quis ir pra igreja pra ser ruim, né? Porque eu olhei pra ela, assim, de longe e eu, olha, será que eu sou tão cara de pau de conseguir ficar com essa menina sem nem me envolver? Acabei indo e esquecendo dela e ficando por causa de Deus ou por causa do manto, né? Por causa de Deus ou por causa do manto? Eu lembro do Aldenor contra a unção que ele estava no culto. Aí o pastor mandou orar com a pessoa do lado e quem estava do lado era a Isadora, que é a esposa do Aldenor. E a Isadora namorava o ministro de louvor. E o... Esse cara morria de ciúmes de mim. Claro, tu foi pra igreja pra agarrar a namorada dele, poxa. Seu lobo! Como é que ele não ia ter ciúme? Esse ciúme é meio justificado, né? Aí tu orou com a Isadora meio que abraçado, sabe? Tinha esse negócio de orar abraçado com a pessoa e tal. Aí tu deu uma olhadinha pro cara e sorriu, mano. Tu era cruel, cara. Tu era do mal, cara. Ele disse que era graças ao Espírito Santo. Não, cara. Ela veio orar por mim. O cara tava tocando, né? Lá no louvor. Tava cantando. Aí eu olhei... Aí depois que eu rio, cara, ele olhou pra mim aí. Eu, caraca, eu parei de rir. Esse daí achou que eu tava rindo aí, otário. Tá vendo aqui? Tem uma coisa muito física do neopentecostalismo, né? De você orar com quem tá do lado, pegar na mão de quem tá do lado, abraçar quem tá do lado, você cai pra trás de saia, vê um diácono que cobre sua saia com um paninho. Cara, esse negócio, eu lembro um dia, cara, que eu fiquei na dúvida se eu caí na unção e eu queria que eu tava lá naquele momento, orando e chorando e eu tinha acabado de lavar meu tênis e ele era bem branquinho. Fiquei na dúvida. Posso deixar mais meu tênis? Ah, não. Vou deixar de ser batizado. Aí foi uma dúvida cruel, né? Conheceu o que você fez comigo porque ele tava bem branquinho e saiu todo encardido. Você tinha que escolher as roupas certas. Opa, é verdade, é verdade. Se fosse de branco, você ia se sujar. Ou então você ia ser cru, não ia cair na unção. É verdade, tem o cru. O cru é aquele que não é do fogo. É isso, esse termo se usava aqui também. Era o cru. Hoje chamam de gelado, né? É. O cru é o gelado roots. Ou presbiteriano. Verdade. Eu nem sabia que existia presbiterianismo batista, tradicional, sabia nem o que era isso. Se bem que tinha as igrejas que acreditavam no Espírito Santo e as que não acreditavam no Espírito Santo. Não sabia. Aí eu achava que a galera que não era neopenteca era tipo um testemunho de Jeová, tá ligado? Mas eu acho, eu acho que se o movimento neopentecostal não tivesse sido tão escrachado e tão mentiroso, eu não sei se as igrejas presbiterianas teriam gente como tem hoje, na verdade, no Brasil, pelo menos, né? Eu acho que a galera vem mais surfando na onda. A coisa tá tão ruim, tá tão desgraçada. E como eu disse, eu tava com os irmãos presbiterianos essa semana, quem vem de fora acha que em toda presbiteriana tem um Augustus Nicodemus pregando e um monte de Augustus Nicodemus sentado nos bancos, entendeu? O cara pensa que é assim. Eita, Glória! Por isso que é bom ter enfiação. Vai, não, são no tubo, vai! Ô, Iago, tu falou que tu queria ser presbiteriano e eu perdi, cara. Me conta rapidinho aí, eu fiquei curioso. Ah, cara, porque eu ouvia as pregações na internet e tal e os presbiterianos eram quem mais representavam o cristianismo não na upentecostal nos debates online, assim. Então eu fui procurar uma igreja calvinista, eu fui procurar nas presbiterianas de Fortaleza e não tinha uma que prestasse. Aí a gente, eu e Paulo Vitor, a gente ficou em busca, a gente passou alguns meses congregando em uma presbiteriana e tinha uma hora que a gente insistiu, assim. Cara, isso aqui tá terrível, assim. Não tem pregação, não tem bíblia. Se for pra não ter bíblia, eu fico lá onde eu tava, na Assembleia de Deus. Eu acho a presbiteriana extremamente chocante quando um neopentecostal vem de uma outra igreja. O ato do batismo infantil no Brasil, a gente ainda associa ao catolicismo. Então, quando tu muda a tua teologia, quando tu passa a ser calvinista, não é nada visível. É tudo dentro do campo das ideias. Não é uma coisa. Mas não, quando tu batiza uma criança, é uma coisa visível. E dá um escândalo muito grande pro neopenteca. É extremamente chocante. E quando a galera quer chocar, eu tenho visto que muitos têm se tornado presbiterianos, não porque abraçaram a teologia do pacto, a teologia da aliança, mas sim pra chocar mesmo. Então, eu tenho visto isso bem comum também. A gente tem que ver também que realmente a maioria passa do neopentecostalismo e vai pra uma igreja mais tradicional, uma igreja histórica. Muitas vezes nem sabe o que é essa ideia de teologia do pacto, de pensacionalismo. Eu me lembro que quando eu saí do neopentecostalismo, a gente passou um tempo rodando, fomos pra uma presbiteriana, passamos um tempo depois de, eu acho que, sei lá, quase um ano inteiro rodando atrás de igreja, talvez mais tempo. A gente já chamou igreja batista regular aqui em Fortaleza e ainda acho que demorei mais um ano pra pelo menos fazer uma ideia de que existia essa ideia de pacto, de pensacionalismo, essas coisas tudinhas. Eu acho que eu passei dois anos rodando fora do neopentecostalismo procurando uma igreja bíblica pra ficar e eu não tinha ideia dessas coisas. Então, muitas vezes, pro neopentecostal, o cara que tá saindo do neopentecostalismo, que já não tem uma base boa de bíblia, ele se apegar a certas doutrinas pra procurar uma igreja difícil. O parâmetro que a gente procurou pra achar uma igreja na época foi as doutrinas da graça. Tanto que a gente acabou ficando na igreja batista, mas a gente já tinha ido pra presbiteriana. Por sinal, a igreja presbiteriana que a gente foi, o principal motivo pelo qual a gente não ficou foi porque a gente ia toda a vida no domingo de manhã. E o culto da igreja até que ele não era ruim. As músicas eram dinário, os pregadores na maioria das vezes pregavam a bíblia, mas uma certa vez a gente resolveu ir no domingo à noite. Não, vamos aqui só pra tirar a teiva assim, pra gente formar uma opinião. Quando a gente chegou à noite era na igreja neopentecostal. Nossa! Por isso a gente resolveu não ficar nessa presbiteriana em questão. A gente acabou ainda visitando outras, mas acabou que a gente ficou na igreja batista mesmo. Mas essa foi uma ideia que um amigo meu me deu, ele disse assim, Jackson, tá difícil de manter a vintage, tá difícil de manter a igreja que vocês estão plantando, abram um culto neopentecostal e esse culto vai manter a igreja. Nossa! Que é isso? Talvez essa foi a ideia da igreja que vocês estavam. Não, mas é interessante, dessa igreja, de manhã isso aí é velho e a gente, e de noite isso aí é jovem. Eu lembro que quando a gente foi nessa igreja pela manhã, eu fui lá com a minha esposa e ela pegou e viu, caraca, eu tô me sentindo numa missa que foi mesmo num dia que batizaram uma criança lá e parecia muito, foi bem, lembrou muita coisa de quando eu era católico, mas a palavra nem era, eu não lembro, eu gostei mais da escola dominical, aí acabou que foi, o Iagachoa Batista, vocês acharam, acabei indo depois. É a Manaim, onde vocês congregam, né? Não, não, era a Manancial, é onde o Aldenor congrega e depois, eu passei seis anos na Manancial e só saí da Manancial quando eu me tornei pastor agora na Manain e o Paulo, que é meu primo, veio comigo, até porque mora mais perto da Manain que da Manancial. Eu acho que seria bom deixar só bem claro para o pessoal que está ouvindo que a gente não tem nada contra a presbiteriana, tá? Não, foi uma impressão de uma. A gente está falando de uma presbiteriana específica em questão, tá? Não estamos generalizando, foi uma, somente uma. Tá, não, mas que parece, missa parece. Depende da presbiteriana, né? Jackson Jackson que está dizendo, senhoras e senhores. Isso é verdade. Não nos responsabilizamos por esse viking. Vem pra cima de mim. Nossa. Cara, viver a base de profecias. Era uma realidade pra vocês também ou só pra mim? De precisar tomar uma decisão e ter que buscar o vaso, pro vaso vir dizer. Quando a Bíblia não funcionava, tipo assim, fechar o olho e abrir a Bíblia assim no primeiro versículo. Explica, explica como é que a Bíblia não funciona. Eu estava pensando nisso agora. Não, era nesse momento. Quando você abrir a Bíblia e se não adivinha uma genealogia, aí não, cara. Meu Deus, Deus. É, pra quem não sabe, a gente orava e pedia pro amigo, amigo, tira uma palavra pra mim. Ele ia orar e ia abrir a Bíblia aleatoriamente e ia ler um versículo aleatório e seria Deus falando com você a respeito de um fato específico. Aí não, aí quando isso não funcionava, aí você não, eu tenho que alguém, Deus fala, faz algum profeta falar comigo. E eu tive tanta gastura que toda a vida que o cara vinha orar, dar a profecia e ele soltava, e eis que eu te falo. Aí eu, pronto, agora Deus vai falar. Aí o cara, charaman, aí eu, pronto, não tô entendendo nada. Aí, e te digo mais, meu filho. Aí eu, agora vai, aí pá, 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 eu acabava só ouvindo um bocado de falso, quase promessas de Deus, não ouvia nenhuma. É tipo a sistemática do Charles Rhodes, né? Ele diz, porque como sistematizou muito bem o grande teólogo, é um negócio em árabe, assim. Porque também, como disse outro grande pensador, é um negócio em holandês. Dito isso, nada precisamos acrescentar. É profeta, é profeta da Assembleia de Deus isso aí, às vezes. Falava muito, tinha uma senhora gorda que entregava profecias aqui que falava e ninguém entendia. Mas tinha um pior, vocês vão lembrar, que era o profeta Fanho. Meu Deus! Vocês lembram? Tinha um cara que ele era, ele era mudo, a história é assim, ele era mudo, e Deus curou ele da mudez e ele ficou só Fanho. Porque a cura foi meu, eu não entendi, ele tava vendo homens como árvores ainda, não sei como é. Aí ele chamava alguém, entregava profecia e falava Fanho. O negócio ninguém entendia. Aí o pastor ficava do lado dele traduzindo a profecia dele. E sempre que ele falava alguma coisa que não dava pra entender assim, de jeito nenhum, o pastor dizia, é língua estranha, irmão. É língua estranha. Nossa! Esse aí ganhou o troféu, cara. Esse aí ganhou o troféu. Esse demônio só serve pra tomar nosso dia esses devoradores dos infernos. Tinha aqui, aqui em Porto Alegre, tinha um cara que ele, ele falava em língua estranha, ele tava brabo com os irmãos, aí ele chegava perto do irmão e ele dizia assim, oh, relaxado, relaxado. Ele chamava os caras de relaxado, cara. Minha nossa, mas era de propósito? Era verdade isso? Cara, de verdade. E ele chegava assim, culto de jovens, as gurias iam com uma saia muito curta pro culto, aí ele cumprimentava as gurias na entrada da igreja, ele dizia, oh, jovem, não trepa no coral com essas colchão. Mas trepa é subir no coral, entendeu? Se fosse outra coisa, seria um acontecimento, né? Aqui a gente usa o termo trepar pra subir nos locais, entendeu? Ah, o cara trepou na árvore, ele subiu na árvore. Aqui no Ceará é perigoso essa conversa. É, daí ele dizia, mas claro que o trepa também tem o, essa conotação sexual. Aí ele dizia pras gurias assim, oh, jovem, coxão, coxão, e os caras diziam que isso era a língua estranha dele. É sério? Ele falava, oh... Mas a galera falava de zoeira já, isso não era? Era de zoeira, não? Não, não, não. Esse é um senhor de idade. O pessoal acreditava que era a língua estranha dele mesmo? Sim, sim. Tem um outro caso aqui, bem perto da minha casa, isso bem perto da minha casa, tinha um irmão, cara, muito querido, muito simples, muito humilde, e ele era um homem muito... muito simples, simples de falar, né? Ele tá pregando um dia, cara, ele tava pregando, e quando de repente ele se virou pras irmãs, ele disse assim, Deus tá me revelando aqui que as irmãs tão com problema na xequeca. Mas era enxaqueca. Entendeu? Minha nóis. Ai, meu Deus. E ele disse, nossa, vocês tão com problema na xequeca, xequeca, xequeca. E ele gritava, cara, e todo mundo começou a rir, e ele dizia, vocês tão rindo de mim porque eu sou nego, mas não é o nego, é o que tá no nego que tá usando o nego, e é a xequeca. Depois não adianta vir atrás de mim, pastor, impõe a mão na minha xequeca. Eu não vou botar a mão na tua xequeca. Cara, olha... Não, o Iago citou aí, só recapitulando, citou aí do fanho que foi curado, mas não foi curado direito, e a gente tinha... Era muito clássico esse do pessoal ser curado, mas não ser curado. Tipo... Não, Iago, que a empregada... Era o empregada das nossas esposas, né, que elas são irmãs. E a empregada... As meninas diziam pra mim, pro Iago, não, ela era síndrome de Down e foi curada. Mas se eu olhava pra mulher, não tinha o juízo nada certo. Só que ela ainda era meio biruta. Ela não era normal, eu não sei, ela não foi curada de nada ali, na verdade. Mas acontecia muito esses meio milagres, cara. Você tinha uma pessoa que era surda, muda, surda, muda, não tem mais errado, não era surda, mas não era muda, tinha uma garganta funcional. O surdo, se você não sabe, o surdo é uma pessoa que ela só não fala porque não ouve. Ela pode fazer sons com a boca. Aí sempre acontecia isso, oravam pela pessoa surda, aí ela... Fale, fale! Ela fazia sons como o surdo geralmente faz. Aí tá vendo, agora ela consegue falar, ela só vai aprender agora como é que fala, porque nunca falou, então agora ela vai aprender mas tá curada, galera. Aleluia, glória a Deus! Ninguém nunca saía falando um discurso, tá ligado? Recitando um versículo. Eu saía... Aí ela tá vendo, foi curado. Era um negócio complicado. Aqui tinha um mudinho que ele falava, só falava a palavra Tito! 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 Aí um dia o cara veio pregar aqui e o cara pregou e disse, esse cara vai ser curado agora. Botou a mão na cabeça dele, fala Jesus! E o cara... Tito! Fala Jesus! E o cara... Tito! Daí ele orou mais um pouco, botou a mão na cabeça dele e disse, fala o teu nome! E ele... Tito! Não, não, orou de novo, fala apóstolo Paulo! Aí o cara... Tito! Aí ele orou mais um pouco e botou o microfone na boca dele e disse, agora fala Tito! Tito! Meu Deus do céu! Foi curado! Nossas esposas, minha e do Adonô, que são irmãs, tem uma tia que é surda e... Caso verídico, a gente tava nessa igreja que a gente se converteu e o pregador chegou pra ela e disse, filha minha, Deus está perguntando... Não, Deus está dizendo, filha minha, que tem saudade de ouvir a tua voz louvando. Por que você não abre mais a boca pra me louvar? E o marido disse, porque ela é muda, senhor! Foi um pequeno alvoroço. Essa daí entra junto, né, com aquelas que o pessoal desmente, né, o profeta, que são os clássicos, às vezes a pessoa, o profeta quer empurrar a cabeça da pessoa... A esposa do Aldenor é épica nisso. A pessoa quer empurrar a cabeça da outra pra cair na unção e a pessoa não tá sentindo nada e não quer ficar em pé e ele empurrando a cabeça. Teve uma vez que a gente foi pra... A minha esposa foi lá na nossa igreja que a gente era, de uma assembleia. Aí o pastor chegou, filha minha, eis que eu te escuto, eu escuto o teu choro nas madrugadas, escuto as tuas orações, eu escuto o teu clamor. Aí ela pegou e disse, pastor, eu acho que não era pra mim não que eu tenho dormido a noite todinha, viu? Não tenho orado nada de madrugada, nem a noite mesmo. Isso era na nossa segunda igreja. Aí o que o profeta faz na hora dessa? Não, não, tem profeta que é safado mesmo. Nessa segunda igreja tinha um cara que era ninja lá, que era um pezinho, né, Iago? É verdade, não diga o nome dele. O cara, ele era um ator nato, ele era nato, porque você tava aqui do nada e ele, bum, se transformava e parecia que tava pegando fogo assim. E tem aquele estereótipo, né, tem muita coisa disso nas igrejas. Que o cara, você tá conversando e já começa pra puxar pra esse negócio do manto, do poder. Minha sogra é Ruth, né? Ela é da Viking, ela é da Sambé Deus Viking. E minha sogra é um pouco, um pouco gorda, né? E é viúva já há 10 anos, nunca casou de novo. E eu tava no culto uma vez, o profeta chegou no círculo de oração, colocou a mão na barriga dela e disse, eis que eu vejo o filho da promessa, ele se chamará Isaac. Aí minha sogra, no meu círculo de oração, respondeu, meu filho só sou da promessa mesmo, porque eu sou solteira, ligada, nunca casei mais depois de 10 anos e não tô com filho nenhum aqui, não. Aí o profeta olhou e disse, irmã, me desculpa, o Espírito Santo nunca me decepcionou assim. Olha, caba safado. Vagabundo. Vagabundo na conta do Espírito. O Espírito Santo me decepcionou. É azeite, óleo de unção, cara. Aqui, ó, é só pra quem é da unção, cara. Só quem é do manto. Esse pessoal que peita esses falsos profetas aí, o legal é que ainda, ainda em alguns locais tem, se tem um pouco de credibilidade de se questionar ainda. Mas em muitos locais não tem, cara. Um cara tava contando, ele era lá daquele Bola de Neve, e ele tava, ele disse que se o apóstolo pedisse pra ele botar fogo na igreja, ele só ia fazer uma pergunta, tu quer que eu bote fogo com querosene ou com álcool? Entende? É uma cegueira terrível esse meio, cara. O cara é a voz de Deus, né, cara? É. Não, esse lance aí de que o pastor é o anjo da igreja de uma forma quase literal, né? Tipo, o pastor é o profeta enviado de Deus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador entre a igreja e Deus, e a unção vem primeiro pro altar e depois vai pro restante da igreja. E aí que o cara fala é lei, você não pode discordar, e se você bater de frente com o pastor, você tá com o demônio, tá com o espírito de engano e vai ter que ir pra fora. E é isso aí que acontece, você não tem como discordar e nem nada, né? Eu achava bonito quando o meu pastor falava coisas que eu não achava na Bíblia. Aí eu ficava perguntando, nossa, o meu pastor é muito espiritual mesmo, ele fala coisas que nem na Bíblia tá. Que droga. Complicado, complicado. Tinha um irmão que era ligado ao pastor, que era profeta, né? Aí eu vejo, ele tava fazendo irmãos, eu tava no culto, lembra que tinha um cara muito famoso, eu não lembro o nome dele, que era muito famoso um tempo atrás, que ele orava nas pessoas esfregando a mão nelas e tirava o caroço, a doença, saiam as pedrinhas na mão dele, mas não precisa falar não. Aí ele, olha, eu tava no culto com ele e tal, ele veio, disse que eu tava com pedra na vesícula e botou a mão lá na minha barriga, abriu minha camisa, esfregou e tirou as pedras na vesícula dentro de mim. Aí eu, meu Deus, minha Nossa Senhora, sério, isso é verdade? Verdade? Nossa, e há quanto tempo você tinha pedra na vesícula? Aí não, não, eu não sabia que tinha não. Nossa, cara. Aí o cara dá o diagnóstico e a cura, entendeu? E você acredita que é verdade. A ironia é que esse mesmo irmão, anos depois, fez cirurgia de pedra na vesícula. Não, o triste, o triste é, se usa muito mulheres, assim, eu já presenciei muito isso, esses caras, eles chegam em mulheres e dizem assim, tu não tem medo de ter um câncer de mama? Qual mulher que nunca teve medo disso, cara? Qual mulher? Não, loucura. Ou então o cara tá pregando pra 300, 400 pessoas, um calorão, em dezembro, e o cara diz assim, tem uma irmã aqui chamada Maria e ela tá com dor de cabeça e eu vou orar por ela. Pô, não dá, né, cara? Não, e quando o profeta diz, ah, não, tem um irmão aqui com isso, aí chama, 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 não aparece ninguém, aí dá uma bronca, ó, mas depois você vai vir me procurar, não quer vir agora porque tá com vergonha, mas eu não vou orar depois não, né? E justifica a heresia, né? Não sei como é aí, Jackson, mas aqui em Fortaleza fechou um bar, abriu uma igreja, assembleia. Fechou uma oficina, abriu uma assembleia. Qualquer, fechou um boteco, qualquer coisa, abriu uma assembleia. Me perdoa, mas tinha uma assembleia de Deus aqui do lado da tua casa, você lembra? que tinha uma igreja chamada Ministério e os Filhos da Promessa. Aí fechou a igreja e abriu um bar. O cara do bar ficou com preguiça de pintar e só fez botar uma placa por cima do Ministério. Aí ficou bar, Filhos da Promessa. Nossa, muito bom, muito bom. Mas assim, aqui a diferença, aqui no Sul, tem um chamado aí, a convenção da assembleia de Deus aqui, ela é muito conservadora, então ela nunca teve racha aqui no Rio Grande do Sul. Então todas as assembleias de Deus aqui do Rio Grande do Sul, elas são assembleias de Deus Belém. Então tem algumas coisas, óbvio que tem, mas é um nível bem menor do que acontece no Rio e no Nordeste, aonde a coisa despencou mais, né? E você pode entrar em qualquer uma dessas assembleias de Deus assim e você já sabe qual é o tema do culto, da oração. É sempre eles falam de o quê? Sofrimento. Eles só trabalham isso. Eles só falam de sofrimento, Deus sabe o que você está passando, não sei o quê, porque é muita gente carente que precisa ouvir isso. e eles ficam em cima disso, direto. A gente cansava quando a gente estava na assembleia de Deus, a gente ia para a igreja para ficar lendo a Bíblia, porque o pastor passava o culto inteiro fazendo isso, falando do sofrimento, tentando dar profetada para o povo para ver se atrai. E o pessoal vai na ingenuidade, na ignorância, vai atrás de um canto que, ah, vou ali porque Deus vai falar comigo hoje, porque aquele irmãozinho lá é usado por Deus. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tempo. Eu tenho notado isso, essas igrejas mais neopentecostais, elas acabam se aproveitando do sofrimento das pessoas, e às vezes nós, que somos reformados, a gente acaba não querendo abordar certos temas que a própria Bíblia apresenta como o sofrimento. Deus se revela no meio do sofrimento para muitas pessoas, porque nós não queremos às vezes nos parecer com os neopentecostais, só que eles abusam disso, acaba se tornando um antropocentrismo, não é um Deus que cuida, que de forma misericordiosa estende a mão para o pecador, como a gente vê diversas vezes no Evangelho de Lucas. Mas essas igrejas são igrejas que abusam disso e fazem disso o seu carro-chefe. Antes de falecer, o David Wickerson esteve no Brasil pregando num congresso de evangelização em Belo Horizonte, o congresso da Assembleia de Deus. Estava cantando Diante do Trono. O Diante do Trono recém tinha cantado, passaram para ele pregar e ele disse assim, David Wickerson falando, quem está abençoando a Assembleia de Deus no Brasil é Satanás. A Assembleia de Deus no Brasil só utiliza o sofrimento dos pecadores para o evangelismo e abandonou a cruz e pecadores sofrem. Nós precisamos voltar a evangelizar a partir da cruz. Bom, mandaram ele embora naquele mesmo dia e no outro dia quem pregou foi a Ana Paula Valadão. Nossa. Esse é um pequeno padrão do desnível, né, cara? Olha o que a gente vê da Assembleia de Deus lá fora e aqui. Você vê Leonard Ravenhill, você vê o David Wickerson e aqui a gente tem o Marco Feliciano, a galera dos Gideons. Ah, cara, mas lá fora tem suas loucuras também, cara. Tem umas loucuras pesadas lá fora também. Não, tem, é claro, eu sei, mas a gente é difícil encontrar a parte boa que é quase nula. Não estou dizendo que lá é perfeito, não. Eu me lembrei agora falando lá fora na época da minha adolescência antes mesmo de eu me converter. Eu me lembro que eu assisti um filme, eu acho que era o filme do Borá. Não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a assistir esse filme. Tem um momento do filme que ele entra na igreja neopentecostal. Eu só vim entender isso depois que eu me converti. Eu me lembrei que ele tem uma parte que ele entra na igreja neopentecostal e quase tudo isso que a gente está falando acontece nessa cena do filme. Agora vivei isso na cabeça. O pessoal agarrando a mão dele e falando em língua e olhando pra cima e pulando e rodando. Gente caída no chão e gente conversando com ele justamente a respeito disso, né? É sofrimento. Eu só falo de sofrimento. Deus vai lhe ajudar no sofrimento. Não, não. Tem toda uma glamorização da dor, né? Os testemunhos. Você para de pregar a palavra de Deus pra ficar contando histórias de como tudo deu errado e como Deus veio pra resolver tudo isso. As profecias são muito óbvias, né? Geralmente. Ó, Deus está vendo o teu sofrimento. Ele vai te ajudar. Você vai ter a coroa. Você vai vencer esse sofrimento. Aí traz alguns sofrimentos bem específicos que quase todo mundo pode estar passando. Deus vai trazer seu filho de volta do mundo. Deus vai curar a sua doença. Todo mundo tem doente, todo mundo tem um parente fora da igreja e, né? Isso acaba tomando conta. Deus vai tirar o teu filho das drogas e a tua filha da prostituição. Pois é. Às vezes o menino está na igreja ouvindo, né? É verdade. Você já entregou profecias? Já. Eu já. Eu também. Eu já entreguei profecias, mas era tudo dessa forma aí. Era profecia bem genérica. Essas coisas bem assim. Essas profecias assim, né? Tipo, a Isadora estava me lembrando que naquela igreja que perde casa, né? Que o pastor começa a dar as profetadas. Tem alguém aqui entre 20, 30, 40 ou 50 anos que está passando por isso aqui. Caraca! Só entre essas idades, né? Nenhum ênfase. E os caras fazem de tudo para abranger o máximo. É muito forçado as coisas. É porque é muita carência do povo e ignorância mesmo também. Porque isso mesmo, antes da gente conhecer as doutrinas da graça, quando foi quando deu uma despertada na gente, a gente já estava cansado meio que disso assim. Caraca, toda vida é a mesma coisa. Eu estou saindo de casa toda quarta, quinta-feira à noite para vir para cá ouvir profetada sobre sofrimento. Ah, mas ouvir profetada é muito bom. Entregar a profecia que é um terror. Eu estava orando com o pessoal, eu orava e vinha alguma coisa na minha cabeça, alguma coisa que eu imaginava e interpretava essa imaginação como uma mensagem de Deus. Então, eu nunca dizia que irmão eu imaginei, ou irmão veio um pensamento pela minha cabeça. Eu dizia, eis que eu te digo. Nunca era, rapaz, eu estava orando por ti e deu uma impressão dentro de mim. Não, não. Era, olha, Deus está me dizendo que ele está te dando um machado de fogo para que você abra as hostes espirituais. Eram os negócios bem sempre assim. Eu ia até falar, Iago, disse isso aí, olha o cara, ainda bem que tu chegou nesse assunto. O Iago, ele não era muito da profetada, de eis que eu não sei o que e começo a falar em língua, não, mas era cada visagem, meu irmão. Visagem mesmo, né? Era tanto, ó, a gente ia para uma vigília à noite, ele tinha de hoje cinco, sete visagens. A gente dava uma pausa para beber água e a gente estava orando aqui, ó, eu vi um peixe com a boca bem grande, sem nem um dente, assim, ó, querendo lingulir. Essa daí é verdade, essa do peixe, eu lembro. É verdade, é verdade, essa mesmo, eu dei. Deus te arrancado no dente dele, é o diabo, te perseguindo, eu não sei o que, aí começava. Era cada visagem, menino. Mas eu via, cara, eu tinha essa impressão, assim, eu estava orando, aí eu via um peixe, eu não via como eu via a realidade factual, mas eu tinha um vislumbre de um peixe, assim, entendeu? Mas eu nunca dizia isso, esse é o grande problema, você nunca diz que eu tive um vislumbre imaginativo. Exato, o Wayne Gruden, ele diz na teologia dele que as pessoas poderiam ser humildes quando fosse falar as suas impressões subjetivas que tiveram enquanto estavam orando e não citar, Deus está me dizendo, eu tive uma impressão, eu estava orando por ti, eu fui levado a orar por ti pela tua área do teu trabalho, então que Deus te abençoe e te guarde, se está acontecendo algo no teu trabalho, eu não sei, de forma humilde, mas não, tu não quer falar desse jeito, né cara? O cara quer falar como se fosse o Isaías, o Jeremias, o cara quer falar como se fosse um profeta bíblico, né meu? Aí ferra tudo, cara. mas é porque a gente também é meio condicionado a isso, né tipo, a gente está ali na igreja e o pastor diz, ó se você está orando pelo irmão, passou alguma coisa pela sua cabeça e é Deus falando, aí se você teve uma, você viu alguma coisa, você viu o peixe sem dente, a boca na pessoa, entrega, não guarda a profecia para ti não, entrega a profecia, não é uma coisa que ia acontecer muito nessa nossa primeira igreja, é tipo, estava lá o visitante, na igreja, o cara falou, aconteceu alguma coisa lá, ele falava logo, você sentiu esse arrepio na espinha, isso é o Espírito Santo de Deus tocando em você, não pode ter sido emoção, não pode ter sido nada, foi o Espírito Santo. Eu tive a experiência dessa, Paulo Vitor, de profeta do passado, a gente estava na vigília, aí quando vê, e eu senti, né, esse negócio de ser profeta do passado, você tem que entregar aquilo que Deus mandou, e o cara lá e eu, rapaz, sentindo incomodado, sendo incomodado, esse cara vai falar em línguas, esse cara vai falar em línguas, não fiz nada, eu fiquei só na minha, aí quando vê o amigo meu, taca a mãozada nos peitos do cara, na hora que ele taca a mãozada, ele começa a falar em línguas, eu, caraca, eu vacilei, perdi a glória. Podia ter sido eu que orei. Não é, porque tem muito disso, muito disso que acontece nas orações mesmo, mas essa era uma das coisas que aconteceram mesmo na minha cabeça, isso aí foi coincidência, né, outra foi, na vez que a gente estava, estava tudo na calçada, aí o Iago chegou assim, ei, não sei quem está me ligando, dizendo que tem um cara endemoniado na frente da casa dele, vamos lá, ah não cara, conta isso não, que eu não gosto dessa história não cara, lotou de gente na rua, olhando esse cara lá, o cara estava meio que fazendo uns mugangos lá, aí eu peguei e fui fazer o teste, né, que a galera falava, Deus põe fogo nas minhas mãos, não sei o que, e eu orei isso mesmo, não falei para ninguém, fiquei só na minha, orei na minha cabeça, Deus põe fogo nas minhas mãos, na hora que eu encostei no cara, o cara começou a gritar mesmo, estava de costas para mim, eu nem encostei nele, só cheguei próximo, começou a gritar, mas depois, esse foi um caso real mesmo. Ah, mas esse negócio de demônio, eu acredito cara. Não, eu também, eu acredito que existe a possessão, tudo, e esse foi um caso bem real, que a gente passou, que depois o cara estava extremamente embriagado, não conseguia nem se levantar, e quando a gente estava orando, estava normal, estava normal, e depois se levantou e dançou, só depois que caiu em si, e veio se perguntar, o que é que estava acontecendo, que era aquele monte de gente ao redor dele, mas só esse ponto, que eu queria deixar claro, do pentecostalismo, do põe fogo nas minhas mãos, e aconteceu mesmo, não sei se foi coincidência, se o cara se afastou, e gritou na mesma hora, o demônio, mas eu tinha feito isso. Aconteceu uma aqui, na igreja que eu congreguei, uma mulher entrou na igreja, e ela era muito feia cara, ela era muito, muito, muito feia, então na hora da oração, os caras acharam, que ela estava endemoniada, e os caras gritavam, cara, porque ela tinha a cara de demônio, ela era muito feia cara, que história Jackson, e ela orava muito estranho cara, ela orava muito estranho, e os caras botaram a mão na cabeça dela, e os caras, minha nossa, que história, e os caras gritavam, demônio, qual é o teu nome, e ela dizia assim, cara, meu Deus, bichinha cara, que é isso, só agora, que é isso, claro cara, a guria só era feia cara, entendeu, que loucura cara, aqui tem muita mulher bonita meu, quando tem uma mulher feia, se destaca, entendeu, então, no louco, cara, isso aconteceu cara, uma outra que aconteceu, numa igreja batista, que eu congregava, cara, eles estavam no culto, estava um casal no culto, eu estava tocando guitarra, e uma mulher caiu endemoniada, mas de verdade mesmo, possessa, não era aqueles demônios da universal lá, era demônio de verdade, a mulher caiu, possessa, veio dois homens, pegaram ela no colo, e levaram ela para trás do palco, eu fico imaginando cara, tu sendo o marido da mulher, tu não entendendo nada, que está acontecendo, uns caras pegam tua mulher no colo, e levam embora, assim meu, se o cara fosse cristão, né, menos mal, agora imagina um discrente, né, que foi visitar ali, aham, cara, e o cara, eu já estou levando minha mulher, larga minha mulher, cara, e uma total falta de sabedoria, assim, sabe, e eu como tinha vindo da Assembleia de Deus, os pastores tudo ficavam me olhando, e mandavam eu largar a guitarra, e expulsar, e eu dizia, eu não, é vocês, não tem nada a ver com isso, as igrejas mais tradicionais, acabam tendo uma deficiência muito grande, nessa doutrina dos demônios, né, que acham que isso tudo é falso, que é tudo coisa de remédio, a pessoa fica endemoniada, a galera leva para a enfermaria da igreja, tá ligado, claro que, tipo assim, existem casos de pessoas que, ah, tá endemoniada, a pessoa tem uma doença, sei lá, tem um... Casos e casos. É, a pessoa tem esquizofrenia, às vezes tem bipolar, tem problema, agora tem casos que são reais, eu lembro de duas histórias que me arrepio, uma é essa que o Adonor contou, quando o Adonor chegou lá, eu não lembro se quando o Adonor chegou, o cara já estava de pé, eu ainda estava deitado, quando o amigo nosso me ligou, eu cheguei lá, a gente ligou para outros amigos para irem lá socorrer, porque tinha um demônio na frente da casa do nosso amigo, esse cara estava deitado, era um bebinho das áreas, aí eu perguntei, você está bem? O que é que está acontecendo? Ele, eu levei um tiro, eu levei um tiro, aí eu tomei um susto, meu Deus, o cara está baleado, me chamaram aqui, eu vou ver o cara morrer, sei lá, vou botar a culpa na gente, aí eu fiquei procurando, onde foi, onde foi? Ele só dizia, eu levei um tiro, tiro o pessoal daqui, eu levei um tiro, tiro o pessoal daqui, e eu fiquei olhando, olhando, não tinha bala nenhuma, não tinha nada, e achei que ele estava meio bêbado mesmo, né? Eu disse, pessoal, esse cara está embriagado, qual é? Vocês estão aí fazendo algazar, deixa o cara respirar, ele está bêbado, não sei o que, o pessoal começou a se afastar, eu fui para o outro lado da rua, não sei se o Dano estava lá, se ele estiver, ele não vai me deixar mentir, quando eu olhei esse cara que estava deitado no chão, juro por Deus, ele se levantou do chão, mas ele se levantou sem usar as mãos, mas ele se levantou no eixo do calcanhar, é tipo aquele passo do Michael Jackson, só que ao contrário, ele estava deitado de barriga para cima, e como se o calcanhar dele fosse a dobradiça de uma porta, e ele simplesmente levantou sem usar as mãos e os pés, nada, levantou deitado de bruxos e se o tio acorda erguendo ele, no eixo do calcanhar, e começou a dançar rodando, rodando e estralando os dedos, rodando e estralando os dedos, rodando e estralando os dedos, meu irmão pensa no desespero, as veinhas falando da cruz, criança correndo, cara, corra de louco, corra de louco, e vou dizer que isso é o que, vou dizer que é a força do segredo, força psicológica, é o capeta, eu morava em outro local, o tio da minha esposa, na verdade ele é que nem pai dela, ele criou ela, ela foi criada pela tia dela, a minha esposa é órfã de mãe, então a tia dela criou ela, e então ela foi criada, o pai dela, que é o tio dela, basicamente, ele é pastor de igreja, então ela trocou um louco por outro, quando eu digo que ela casou comigo, ela trocou um louco, que era um pastor, por outro pastor, cara, ele chegou na minha casa e bateu assim, Jackson, Jackson, me ajuda aqui a expulsar um demônio, e eu, ah cara, eu já, ah, tá bom, vamos lá, quando eu fui ver, meu velho, eu morava numa rua que tinha um quilômetro e seiscentos de ladeira, a mais de oitenta por hora, eles desciam muito rápido aquela lomba, e a mulher, meu, se rolava no chão em direção ao ônibus, cara, sabe, uma coisa terrível, não era aqueles demônio fajuto assim, sabe, terrível mesmo, cara, totalmente demoníaco, a mulher parecia uma cobra no chão, e ela vendo que aquele ônibus ia vir em direção dela, e ela ia em direção ao ônibus, cara, a pessoa, sem nenhuma noção da vida, sabe, e falando em coisas que a gente não entendia, uma coisa terrível, cara, terrível mesmo, eu acredito em manifestações demoníacas, mas eu também acredito, que tem muita gente, nessas igrejas neopentecostais, que na ânsia de ter atenção, elas simulam que estão endemoniadas, sim, 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 tem que fazer jejum também, tem que ficar na consagração, tem os fatos fajuntos também, não sei se vocês viram recentemente no Facebook, teve um vídeo que, aparentemente, na igreja é muito conhecida aí, o cara subiu no palco, como se tivesse endemoniado, quando o pastor da igreja começou a falar com ele, o cara simplesmente se levantou, com postura normal, levantou a blusa como se tivesse, sabe, o jogador faz o gol, aí tem uma blusa por baixo com a mensagem, e saiu pulando e rodando, como se tivesse fazendo hora com a cara do pastor, os casos fajuntos desse aí também, né, ele, ele, ele provavelmente acostumado com a fajutice, corriqueira do local, ele foi trollado, mas essa história que eu falei aí, que o Iago também disse, que eu falei, pedi pra Deus botar fogo nas minhas mãos, não, ainda não foi a Dinkidama que eu soltei em Satanás, conta isso aí, Adonor, a Dinkidama foi numa vigília, né, sempre nas vigílias, na casa desse colega da gente, e a gente lá orando, e sentindo a pressão ruim, e ele dizia, não, a antiga moradora daqui, tinha feito uma macumba, pro ex-marido dela voltar pra ela, a gente, não, então pronto, deve ser por isso, que esse lugar tem um canto fechado, porque o banheiro da casa do cara, parecia o Jogos Mortais 1, né, era aquele cenário lá, você ia ao banheiro, você sentia, é, que tava meio destruída, aí, não, então é isso, a gente começou a orar, aí tinha uma visão lá pro quintal do cara, que era bem, era bem escuro, ninguém andava pra lá, né, aí tá vendo ali, ó, aquele pé de demônio ali, era uma árvore gigante, e todo mundo dizia, que era um pé cheio de demônio, todo mundo tinha essa mesma visagem, né, de que tava tendo um monte de demônio, a gente começou a orar, apontado pra essa árvore, né, era um beco, né, e a gente orando, e orando, aí o pessoal naquela loucura, esticava os braços, não sei o que, com cedres de poder, até que chegou uma hora que eu, repreendi tudinho, baixei os braços, na minha cabeça, eu tava soltando uma dica e dama, que eu tava matando, uma porrada de demônio, pendurado na árvore ali, ai meu Deus do céu, eu, eu derrubava todo mundo na unção, o tempo todo, cara, e depois de um tempo, eu descobri que era tudo técnica, é fácil derrubar as pessoas na unção, mesmo sem elas quererem, uma igreja neopentecostal aqui da cidade, me chamou pra dar um curso de pneumatologia lá, nunca vou entender porque isso aconteceu, mas eu, era a doutrina do Espírito Santo, eu fui, né, pagava muito bem, pagava muito bem, meio assustadoramente bem, né, porque igreja neopenteca geralmente tem dinheiro, né, aí eu, aí eu fui lá, tipo assim, neopenteca viking, tem que ser lascada de pobre na favela, entendeu, mas a neopenteca Nutella, ela, ela acaba sendo mais engenheirada, aí eu fui lá dar essas aulas, véi, aí eu fiz, eram três aulas, três tardes no sábado, eu fiz a primeira, a pessoa do Espírito Santo, falei de trindade, divindade do Espírito, tá um tempo já, aí na segunda aula eu falei sobre a obra do Espírito Santo, aí falei sobre conversão, salvação, redenção, que negócio todo, na última aula eu falei sobre os dons do Espírito Santo, e em certa altura da aula eu chamei uma pessoa na frente, e disse, olha, faça o seguinte, fique de lado, eu chamei um homem obviamente, ele não sabia o que eu ia fazer, eu disse, olha, fez seus olhos, aí fiquei sem perder, né, olha, não resista ao poder do Espírito Santo, quanto diz isso, a pessoa vai fazer o que? A pessoa vai fazer, ela vai parar de pecar, ela vai parar de, ela vai orar, ela vai cantar louvores, não, ela vai ficar mole, tá ligado? Diz, não resista ao Espírito Santo, o cara não tem mais nem ponto de apoio, que ele tá com o olho fechado, ou com a minha mão aqui na cara dela, aí qual é a parada? Você não empurra a pessoa pra trás, você puxa ela de forma circular em direção a você, véi, batata, a pessoa caiu na unção ali, na minha frente ali, na frente da sala inteira, sem absolutamente nenhum poder, como é que é? Você não empurra a pessoa pra trás, os peitos perto do ombro da pessoa, entendeu? Tá. Perpendicular, perpendicular ao indivíduo. E ao invés de empurrar ela pra trás, você simplesmente puxa ela na sua direção de forma circular. Isso, a pessoa perde o ponto de apoio na hora, é chão, é chão direto, derrubar a pessoa na unção na frente da turma ali. Tem uma também, que é clássica, que o Beninim fazia, tu pega a tua mão aberta, e bota no maxilar da pessoa, como quem vai estrangular, e tu vai levantando a cabeça dela, tá? E com a outra mão, tu levanta a mão bem alta, a pessoa vai ficar olhando pra tua mão, e cada vez que tu vai botando a mão pra parte de trás da cabeça dela, ela vai levantar a cabeça, levantar, quando vê, ela já tá caindo. Ela virou a cabeça toda pra trás, tu empurra ela, que é a batata de derrubar desse jeito também. Então é aquele velho gatilho, né? Tu faz um tei, um show, um rei, um ra, um chú, um sopro, uma batida com um terno, sempre tem esses gatilhos mentais que fazem a pessoa cair pra trás, né? Tem um receba também, né? Receba, não, receba é, olha, cara, você bota a mão na cabeça da pessoa, não resiste o poder do Espírito Santo, receba agora, receba, 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 pronto. É uma escala, né? A pessoa desaba, mano. Tô sentindo aqui o arrepio, a última vez que eu senti esse arrepio, foi quando passou o caminhão da pamonha lá em casa. Mas Paulo Vitor, o que a gente quer saber na verdade é, é tremendo ou não é? É tremendo. É tremendo. Cara, você foi pro encontro, como é que foi isso? Rapaz, bem, eu não sei se pra todo mundo que já foi pro encontro, dependendo do movimento da igreja, não sei se é igual pra todos, mas eu vou contar a minha experiência. É um negócio o seguinte. Primeiro, Paulo Vitor, o que é o encontro? Pra quem não sabe. O encontro, ele é como se fosse um retiro espiritual, que ele tem uma característica de retiro espiritual realmente bem interessante, que talvez de alguma forma possa até servir de um modelo bom. Tudo que você faz lá é ouvir pregação. O problema do que eu fui é porque as pregações não eram muito boas, a maioria eram ruins. E eles vão lhe condicionando, condicionando a sua mente pra receber a ideia que eles querem passar. É tipo assim, eu cheguei lá, já nesse negócio, já é tremendo, é tremendo, você não vai saber o que é, porque vai acabar a surpresa, mas saiba que é tremendo. Eu já fui lá com, eu fui de orelha em pé. Só que quando você chega lá, termina todas as pregações, eles começam a comemorar, feito um bocado de abestado, e começam a pular e rodar, tocando uma música, dizendo, é tremendo, é tremendo. Aí tipo, primeiro momento de pregação eu fiquei de boa, segundo momento, quando é no terceiro, tá todo mundo gritando, é tremendo, e você é o único que tá ali parado. Você vai junto, não dá, não tem como. É tipo, você acaba se, é como todo o resto do movimento do reteté e dessas coisas, você acaba se autoinduzindo, aquelas coisas, por causa que, você não quer ser o único parado. Mas a coisa, tipo, tem fogueira pra queimar pecado, tem todas essas coisas, mas o que eu achei mais bizarro, que no final das contas, eu acabei esquecendo disso, por muito tempo, e eu só vim me lembrar muito depois. Toda vez que terminava o momento de pregação, eles falavam, agora nós estamos a tantos por cento do nosso encontro. Tipo, terminou a primeira pregação, estamos a um por cento. Terminou a segunda, estamos a cinco por cento. Quando chegou no último dia, a gente tava em vinte por cento. E o que, que negócio é esse que vem tão maluco, que a gente tá no final do encontro, a gente tá em vinte por cento ainda. Aí de repente veio uma pregação, na verdade não foi uma pregação, foi uma palestra, com o único objetivo de botar na cabeça da gente, a visão de modelo de igreja, que eles estavam querendo botar na cabeça da gente. E tipo assim, depois de tudo que o pessoal já falou, Dê nomes. Eu posso dar nome MDA. Modelo de discipulado apostólico. MDA é um peido demoníaco, né? É pesado, é pesado. Nossa. Rapaz, é um negócio bem feio. Tipo assim, depois de todas essas pregações, chegou no domingo de manhã, estamos a vinte por cento do nosso encontro. Quando foi no domingo à tarde, eles fizeram uma palestra, simplesmente com o objetivo de botar o MDA na nossa cabeça. Só falando de MDA, em nenhum momento falaram sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre pecado. Nem sobre discipulado. Não, eles falaram sobre discipulado, porque é a ideia mais ou menos do modelo. Mas não assim, a questão da importância, o discipulado, o bíblico, essas coisas. Não, é discipulado. Você tem que ter um discipulador, cobertura espiritual, essas coisas tudinhas. Quando ele terminou, e agora sim estamos a 95% do nosso encontro. O quê? Pera aí, então quer dizer que mais de 60% do nosso encontro, 75% do nosso encontro era aprender sobre o MDA? No final das contas, você já está tão condicionado pelo ambiente, você já está tão hipnotizado por aquilo ali, que você deixa passar. E aí no finalzinho, eles pegam, mostram as cartas que as pessoas mandaram para você enquanto você estava no encontro, as cartas do seu discipulador, as cartas dos seus amigos à igreja, e aí você termina de desmontar e desmorona, e aí como você está psicologicamente, emocionalmente abalado por tudo aquilo, você acaba recebendo aquilo ali como se fosse a melhor coisa do mundo. Você nem se dá conta de que a maioria das coisas que você não ouviu é bíblico, e infelizmente encontra isso aí. Então mais ou menos é aquele quadro do Faustão que as pessoas falam para ti, e fica o encontro então. E daí é uma coisa, a pessoa fica emocionada porque são várias cartas, são teus amigos mandando para ti. Sim, sim. É tipo aquele quadro lá, o confidencial, não sei como é aquele quadro do Faustão. É, pronto. Arquivo confidencial do Faustão é um encontro então. Pronto. Tem um momento arquivo confidencial no final do encontro. O encontro é tipo um retiro de PNL gospel, tá ligado? O que é isso? PNL é programação neurolinguística, é um tipo de recurso psicológico que coaches usam, a galera usa para te condicionar. Aí tem questão de terapia musical. No retiro de PNL, por exemplo, te colocam numa sala muitas vezes, toda escura, com música, aí todo mundo começa a chorar, aqueles negócios, que é a versão, o encontro é a versão gospel de alguns retiros de imersão empresarial, muitas vezes, essas paradas. Tem um negócio, esse negócio que tu falou, esse negócio da terapia musical, tem um lance que quando você entra num encontro, pelo menos que eu fui, do encontro do MDA, é o pacto de silêncio, você não pode falar nada com ninguém. E aí quando chega no momento das refeições, você senta lá para comer na mesa, aí eles pegam e botam as músicas lá. Cara, teve um momento que Deus falou muito mais comigo através das músicas que eles botavam do que da pregação, porque a pregação não tinha conteúdo. Ah não, mas retiros de religiões orientais são muito parecidos com isso também. O satanás está travando tudo aqui, parou, está com o inimigo que está querendo parar a obra. Gente, mas a gente contou essas histórias, esse monte de experiência que a gente passou e tal, mas o que é que nos tirou desses movimentos? A gente estava imerso muito profundamente num tipo de religião e negar essas experiências era negar de alguma forma o nosso relacionamento com Deus, era negar que coisas que eu profetizei na vida do Paulo Vítor e do Aldenor era mentira, coisas que o Aldenor profetizou na minha vida era mentira, que coisas que eu falei a respeito de Deus estavam erradas, que momentos que para mim eram centrais na minha caminhada com Deus eram nada mais do que emocionalismo. O que é que faz com que um homem saia desse tipo de ambiente? Cara, o que aconteceu comigo, eu lembro, eu estava lendo O Herói da Fé e eu fui ler sobre George Whitefield e falou que ele tinha problema, né, a única desavença que ele tinha com um amigo dele que era o John Wesley que um era calvinista e o outro não era e eu, caraca, o que é isso? Travou minha cabeça e eu comecei a estudar, né, até contigo, Iago. É, sobre isso, a gente até blasfemou bastante. Ah, se isso for verdade, Deus é um e Cris escolheu a Deus e se isso for verdade, Deus é isso aqui e não acreditava de jeito nenhum até que, não, mas vamos estudar para a gente ter certeza e foi estudando, estudando, estudando e acabou que eu estava, isso já não tinha nenhum peso na minha vida. A palavra penetrou de um jeito, a verdade realmente se abriu do que a Bíblia dizia e criou-se um interesse maior em conhecer a palavra, o Deus da Bíblia do que ter aquelas vivências que a gente tinha. Foi assim comigo. O meu caso também foi com as Doutrinas da Graça na época eu era um garoto modelo dessa minha primeira igreja. Paulo Vito era o filho do pastor. Ele era o maior babão. Rapaz, eu era muito alienado pela visão do MDA, a verdade é essa, era um negócio terrível. Eu era um garoto modelo da igreja e de vez em quando na época o Iago Aldenor já estava estudando sobre calvinismo, as Doutrinas da Graça e de vez em quando eles ficavam enchendo o saco falando alguma coisinha e tal. E certa vez um outro amigo meu no curso de música que eu fazia ele chegou e perguntou sobre a mesma coisa e aí a minha cabeça bugou, eu não, tenho que estudar isso aí. Peraí, o cara que lá do outro lado tem nada a ver não conhece os dois, vem e fala um negócio desse assim, alguma coisa tem aí. Aí eu resolvi estudar e o que aconteceu foi que com as Doutrinas da Graça eu percebi que muito do que eu tinha aprendido a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a Bíblia, estava errado. E aí eu comecei a questionar todo o meu sistema de crença. Tudo que eu tinha aprendido até então do neopentecostalismo eu comecei a questionar. As Doutrinas da Graça foram a porta para que eu começasse a questionar tudo de errado que eu acreditava e fosse pesquisar mais a fundo e com isso eu acabei entrando em choque com toda a visão da igreja. Fui convidado a me retirar. Na época eu me lembro que eu era até brigado com o Iago principalmente. Porque a gente já tinha sido expulso da igreja e tu era do lado e ficava do lado da igreja, né? É, eu era o garoto modelo, não podia discordar da igreja. Contra a sua autoridade espiritual. É, eu ia ficar sem cobertura espiritual se eu fosse contra. Aí com isso eu comecei a me questionar comecei a ver que tudo que eu acreditava quase tudo, né? Porque também pelo menos a igreja ainda acreditava pai, filho, espírito, santo, arrependimento, pecado, né? Se não acreditasse nisso também tava alguma coisa muito errada. E aí perguntava se era com carozênio ou era com álcool, né? Se nem isso acreditasse. Aí eu comecei a discordar de quase tudo e aí eu saí dessa igreja e comecei a me aprofundar comecei a entrar nessas questões de dons e tudo e aí cheguei na igreja manancial na época e o resto da história eu acho que a gente já comentou aí no meio do caminho. Porque é uma casa muito parecida com o do Paulo Vitor e muito ligada com o caso do Paulo Vitor a gente era da mesma igreja eu comecei a estudar encontrei calvinismo na internet através do Voltemos ao Evangelho comecei a ouvir aquilo não queria aceitar aquilo mas eu fui extremamente convencido pela palavra de Deus teve uma pregação de John Piper muito forte não era sobre calvinismo mas era chamada você irá sofrer e quando eu cliquei naquela pregação eu disse tá repreendido tá queimado esse negócio de sofrimento e metade da pregação é o Piper lendo o versículo sobre sofrimento e o poder da palavra de Deus foi muito forte em mim eu fui muito impactado por aquilo que ele estava dizendo e eu naquele momento específico em que eu vi aquele trechinho legendado pelo Vem Vê TV do Rupert Teixeira que eu vi o Piper lendo vários versículos sobre sofrimento coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida eu tive uma plena convicção no meu coração a primeira coisa que eu pensei foi tudo aquilo que eu já acreditei sobre Deus estava errado foi uma plena convicção que deu no meu coração eu estava errado a respeito de praticamente tudo que eu tinha ouvido depois que eu vi aquele trecho e eu comecei a ouvir comecei a procurar comecei a pesquisar aquilo foi meu furo no bote aquele ponto da trilogia da prosperidade do pentecostalismo em que o sofrimento era algo bíblico e que eu sempre tinha ouvido o contrário aquilo furou pra mim toda a embarcação intelectual que eu estava montado e tive que rever e repensar tudo aquilo que eu imaginava que era Deus que era igreja e foi nesse processo que eu saí do movimento da pentecostal a minha peregrinação ela aconteceu basicamente foi numa noite do ano de 2008 eu estava 2008 ou 2009 não me lembro eu estava em BH eu tinha ido a Belo Horizonte eu e minha esposa eu estava em Ibirité uma cidade do lado ali eu estava indo fiquei um mês lá porque eu ia fazer um seminário de teologia lá em Belo Horizonte então eu fui naqueles seminários do Diante do Trono fui nos seminários mais loucos que já tinha e eles conseguiam ser mais neopentecostais que eu eu fiquei apavorado com as coisas que eu vi lá em Belo Horizonte e sério eu fiquei apavorado com o que eu vi lá e resumindo Deus fez muitas coisas nesse mês que eu estive lá uma irmã uma professora do seminário do Diante do Trono ela numa aula de profetismo ela falou contra esse movimento profético que havia na Lagoinha e ela era da Lagoinha poxa e daí perguntaram pra ela assim professora Renatinho o nome dela mas o André Valadão ele não é assim ele pensa diferente daí o que ela disse ela disse assim eu conheço o André Valadão desde criança era uma mulher que ela amava a Igreja Batista Lagoinha ela cresceu lá e ela viu aqueles aqueles moleques crescendo então ela tinha um amor quase materno por eles ela dizia assim só que o Paulo que eu acredito que eu vejo no Novo Testamento é diferente do Paulo que o André Valadão vê mas eu estou orando por eles bom e numa noite eu estava em casa estava lá em Belo Horizonte era umas duas da manhã eu estava mexendo no computador eu recém tinha ouvido aquele pregando a briba que o cara fala tudo errado moche moche erescodon 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 isso mesmo aí lá embaixo no YouTube estava assim pregação chocante e naquela época os vídeos do YouTube eles só tinham 15 minutos mas aquela tinha uma hora e pouco aqui ele tinha 58 minutos e eu disse que estranho e eu cliquei e ali cara basicamente eu fui do ano de 2000 2001 eu fiquei a partir de então eu fiquei mergulhado no mundo neopentecostal então vendo o Washer pregando reavivou tudo aquilo que eu ouvia lá em 98 99 na igreja que eu me converti então eu não considero que eu me converti fui convertido ao evangelho quando eu quando eu ouvi o Washer pregando eu considero que eu conheci Jesus lá em 98 mas ali foi como se fosse um um o Washer é um furacão né cara ele é um furacão ele não é um pastor ele não é um doutor ele é um evangelista o Paul Washer cara e ele veio com aquele jeito arrancando arrancando raiz arrancando tudo cara e eu me lembro que eu fiquei impactado durante 10 dias eu fiquei pensando do momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir eu fiquei pensando nesse sermão e ali tudo mudou né isso foi uma benção pra minha vida pro meu casamento pra tudo cara foi uma benção eu acho que o neopentecostalismo o grande erro dele se dá em querer manipular a divindade o grande erro dele é querer fazer a dança da chuva é querer fazer a dança pra divindade fazer chover então quando vem o calvinismo eu amo eu amo as doutrinas da graça por causa disso ela coloca Deus como soberano coloca ele no trono e mostra pra gente que nós somos apenas servos no máximo né então basicamente é isso e eu sou grato a Deus por ter me tirado do meio dessa sujeira amém quase quase dei um grito de glória aqui você quer fazer o satanás me envergonhar o Jackson falou a respeito da pregação chocante eu me lembrei de uma coisa o pessoal fala muito nenhum trabalho para o senhor é vão e um trabalho que muita gente pode julgar muito simples muito escondido foi o trabalho do cara que botou a legenda na pregação chocante exato que muita gente que talvez não tenha dado nada por esse trabalho muita gente talvez tenha ignorado cara tu tá perdendo teu tempo mas o tanto de gente nesse Brasil inteiro que passou a ter uma visão uma visão real do evangelho por causa dessa legenda por causa desse cara que se deu o trabalho eu não sei quem foi você se você estiver nos ouvindo muito obrigado Deus lhe abençoe eternamente por ter legendado essa pregação eu não sei eu não sei quem foi especificamente mas certamente foi da equipe do voltemos ao evangelho antes de terminar ficou só um parte dois né quase tipo assim a ponte é os primeiros passos da doutrina da graça é verdade é verdade é a fase da jaula né dá pra fazer um sobre a fase da jaula a fase da jaula galera vocês acham que vocês já eram salvos dentro do não pentecostalismo ou encontraram a salvação só depois disso eu era como eu falei pra vocês a minha experiência foi um pouquinho diferente então eu saio do pentecostalismo e até saio da igreja que eu congregava e vou pra uma outra igreja então eu já conhecia Jesus há muito tempo desde 98 eu não sei se foi muito um impulso sentimental e não aconteceu nada eu acho no dia que eu fiz uma oração um adeus não sei se foi só do ser humano mesmo aquilo ou se foi com a graça de Deus agindo mas não tinha sido nada pregado e eu não tenho certeza se foi ali ou não se foi durante o pentecostal o neopentecostalismo ou não eu acho que no meu caso eu acredito que eu me converti naquela sexta-feira eu me lembro que foi uma sexta-feira dia da independência eu acredito que eu fui eu fui convertido naquele momento eu tinha até brincado mais cedo aí na conversa sobre não dá pra pregar errado sempre a não ser que seja de propósito eu acho que justamente nesse dia que eu fui o pastor acertou ele acabou acertando talvez sem querer falou de verdade sobre o evangelho naquela sexta-feira e eu entendi que eu era um pecador e eu precisava de redenção que eu só ia encontrar em Cristo e tanto que eu mudei do dia pra noite da sexta pro sábado eu era outra pessoa e eu acredito que eu realmente me converti naquela sexta-feira eu aprendi muita coisa depois daquela sexta-feira muita coisa errada só teve conserto muito tempo depois acho que uns dois anos depois mas eu acredito que naquele dia eu me converti eu acho que eu posso dizer o mesmo sobre a minha conversão acho que foi dentro do contexto de neopentecostalismo que Deus me salvou acho que naquele primeiro dia o pastor pregou algo do evangelho falou alguma coisa de Jesus e mesmo que aquela mensagem correta estivesse cheia de turbulências e de ruídos e de coisas erradas havia do evangelho bastante pra que eu cresse e eu crie graças a Deus e talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa falar antes de encerrar esse podcast a gente contou aqui muitas histórias a gente riu de muita coisa mas a gente não tinha o objetivo de achicar ninguém a gente não quer tirar onda com ninguém específico mas mostrar que mesmo dentro de toda essa bagunça as vezes tem evangelho o suficiente pra que a pessoa crê em Cristo se converta encontre fé encontre Deus encontre do evangelho pra que ela possa se arrepender dos seus pecados e encontrar fé isso é uma coisa que nos dá certa responsabilidade com o neopentecostalismo ali existem irmãos ali existem figuras que foram encontradas por Jesus e salvas pelo evangelho que a gente deve olhar com amor e com carinho pra retirar desse mundo de experiências malucas a gente tentou mostrar aqui não algo da teologia neopenteca a gente promete um podcast sobre isso mas a gente quis mostrar algo da experiência neopenteca da vida neopentecostal de como é que é muita gente não conhece e aqui a gente quis mostrar um pouco disso a gente já tem produzido lá no canal do youtube do dois dedos de teologia muito material que a gente acredita que tem sido bênção pra retirar pessoas desse tipo de movimento como a gente tem ouvido muitos testemunhos por aí então muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui muito obrigado por vocês que gravaram comigo e até o próximo episódio do nosso podcast do dois dedos de teologia falou este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções oi